Vargas, Getúlio, de 1882 a 1954, Brasil História, de 1945 a 1954, Introdução Palácio do Catete, Rio de Janeiro, capital da República dos Estados Unidos do Brasil, Terça-feira, 24 de agosto de 1954, por volta das 8 horas e 30 da manhã, no terceiro andar do edifício de arquitetura neoclássica, ouve-se o estampido seco de um tiro, O deputado federal e médico Lutero Sarmanho Vargas corre em direção ao quarto de onde teria partido o disparo, Lutero encontra o pai, o presidente do Brasil, Getúlio Dornelis Vargas, de pirramas, estirado, ensanguentado, moribundo, com a metade do corpo deslocada para fora da cama, Ao lado, um revólver Colo 32 ainda quente, sua esposa Darcy Vargas e Funcion a Rios do Catete chegam depois e assistem, perplexos, aos últimos suspiros do homem que mais tempo permaneceu no poder do Brasil republicano, Exatos 18 anos, 6 meses e 19 dias, em suas duas passadinhas, a primeira, de 1930 a 1945, a segunda, de 1951 até aquele fatídico desfecho em um mês de intenso opressões por sua renúncia, Os jornais da, época, como o Última Hora, do jornalista e empresa, Rio Samuel Weiner, e a noite, da família Marinho, Organizações Globo, apresentaram o general Agnaldo Caiado de Castro, chefe do gabinete militar, como o primeiro a abrir a porta e se deparar com Getúlio Vargas à beira da morte, O Última Hora, Fortaleza Getúlio está subsidiada por empréstimos do governo, em edição extraordinária, com a manchete Matou-se Vargas, divulgou ter adiantado sobre o trágico PRU, Pósito do suicídio do presidente, ele cumpriu a palavra, só sairei morto do catete, na matéria, informa-vê aos leitores que, O general Caiado de Castro, chefe do gabinete militar da presidência da República, correu para os aposentos presidenciais, ao ouvir o disparo, e ainda encontrou o presidente Vargas agonizante, Chamou às pressas a assistência pública, que dentro de cinco minutos já se encontrava no Palácio do Catete, mas o grande presidente Vargas já estava morto, Getúlio deixara na mesa de cabeceira a sua carta a testamento, provavelmente o mais famoso texto assinado por um político brasileiro, A redação, cuidadosamente datilografada, encerra-se com um parágrafo dramático e, de certo modo, profético, E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória, era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna, Mas esse povo de quem fui escraviou não mais será escravo de ninguém, Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate, Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho luta do de peito aberto, O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão meu ânimo, eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte, Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história, A autoria da carta, porém, continua sendo alvo de discussões e estudos, O estilo eloquente e assertivo é atribuído ao gosto-fitter dos discursos de Getúlio, O jornalista José Soares Maciel Filho, que no governo Vargas ocupará as funções de diretor-superintendente do Banco NACI, O Nau de Desenvolvimento Econômico, BND, e da Superintendência da Moeda e do Crédito, Sumoc, predecessors, respectivamente, do BDS e do Banco Central, Maciel Filho admitiu ter batido a máquina o manuscrito entregue pelo presidente, Nos arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação G.U.L.I.O. Vargas, C.P.U.C. barra FGV, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, estão guardadas as duas versões, A missiva revisada, aprimorada e datilografada por M.A. Sil Filho foi transmitida naquele dia pela rádio na C.U.N.A.L. E o conteúdo dela mexeu com os brios da população. A outra, com a caligrafia de Getúlio, é mais sucinta, um pouco desalentada, e não tem uma retórica tão impactante e emocional. O texto fora possivelmente encomendado por Getúlio Vargas ao escritor de confiança, logo após o atentado, ou crime, da Rua Tonelero. Na madrugada de 5 de agosto daquele ano, o major da aeronáutica Rubens Florentino Vaz, o empresário e jornalista da tribuna da imprensa CAR, Los Frederico Werneck de Lacerda, um conspirador audacioso e ponta de lança do anti-getulismo, regressavam de uma palestra a comício no Colégio São José, na Tijuca, quando foram surpreendidos por uma emboscada na porta da casa de Lacerda. A saraivada de tiros na escuridão matou Rubens Vaz. Lacerda foi bealeado no pé. A repercussão do crime foi imediata. Carlos Lacerda vociferava em programas de rádio, em colunos e editoriais de seu jornal, e a culpa recaiu inicialmente sobre Lutero e Benjamim Dornelis Vargas, o Bídeo, irmão caçula de Getúlio. Foram acusados de Exéquiaters do crime e os Leões de Chácara Alcino João do Nascimento e Climério Euribes de Almeida, este membro da chamada Guarda Negra de Getúlio, em ação orquestrada por Gregório Fortunato, o nego, leal chefe da guarda pessoal do presidente. O suicídio de Getúlio Vargas, sua derradeira cartada política, conservou vivíssimo no imaginário popular a fábula do GG pai dos pobres e defensor do povo humilde e da nação e desviou o foco das investigações. As desconfianças cederam espaço à comoção nacional. Cerca de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Suspeitos, Benjamim e Lutero seriam inocentados. Não se pode dizer o mesmo de Gregório, Climério e Alcino, e Lacerda e seu grupo antigetulista tiveram de enfrentar a fúria do povo nas ruas. Getúlio Dornelis Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, na Fazenda Triunfo, nas proximidades de São Borja, município a 600 quilômetros de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O ano de seu nascimento seria alterado por ele para 1883, numa certidão militar entregue à Faculdade de Direito de Porto Alegre. Getúlio saiu da vida para entrar na história como um dos mais controversos e marcantes presidentes do Brasil despertava, e ainda desperta, ódios e paixões. Sua conexão com as camadas peobrés da população adivinha de um afeto autoritário, que soube cultivar como raros líderes políticos o Fizirã. Era tratado carinhosamente pelo povo como Gegê, seu apelido íntimo na família. Leia a seguir e comprove os versos de A.I.G.G., Marchinha Carnavalesca e Eleitoreira, de 1950, composta por João de Barros e José Maria Abreu. A.I.G.G., 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 A.I.G.A. Que saudades que nós temos de você! barra o feijão subiu de preço barra o café subiu também barra carne seca anda por cima barra não se passa pra ninguém barra tudo sobe, sobe, sobe barra todo dia no cartaz barra só o pobre do cruzeiro barra todo dia desce mais, 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 baixinho e atarracado dono de uma barriga proeminente Getúlio era, do alto de seu 1,60 metro além de um hábil mobilizador das massas, um encantador de moçoilas, carismático, vaidoso, galante e obviamente poderoso sua lista de escapadas incluía a belíssima vedete virginia lani, estrela do teatro de revista cuja e as pernas eram reputadas como as mais bonitas do brasil todos esses dados políticos e biográficos contribuem para o processo de mitificação de Getúlio Vargas tido, por um lado, como um estadista arguto e corajoso, caudilho viril e benevolente e, por outro, como um ditador violento e personalista, populista e fascistoide mas será que as imagens, opiniões e adjetivos difundidos por getulistas e antigetulistas fazemos justiça ao que foi, de verdade, o homem Getúlio e a era Vargas um caudilho no centro do poder Getúlio Vargas experimentou quase todas as variantes de governar um dos artífices no levante revolucionário de 1930 ocupou a chefia do governo provisório de 3 de novembro de 1930 a 17 de julho de 1934 quando foi confirmado presidente da república em eleição indireta promovida pela Assembleia Nacional em 10 de novembro de 1937 instaurou-se no Brasil a ditadura do Estado Novo com Getúlio à frente deposto em 29 de outubro 1945 regressou ao Palácio do Catete pelo voto popular nas eleições democráticas de 1950 ao som de retrato do velho Haroldo Lobo barra Marino Pinto sucesso de 1951 na voz de Francisco Alves bota o retrato do velho outra vez barra bota no mesmo lugar barra o sorriso do velhinho barra faz a gente trabalhar barra eu já botei o meu barra e tu não vai botar barra já enfeitei o meu barra e tu vais enfeitar barra o sorriso do velhinho barra faz a gente trabalhar o discurso de justificativa para a constituição autoritária de 1937 a polaca que lhe conferiu poderes de ditador dá a medida do seu iliarrio político diante do estado de risco iminente da soberania nacional provocado pelas agitações subvertivas e a ameaça comunista Getúlio assume a frente da nação pois o homem de estado quando as circunstâncias impõem não pode fugir ao dever de tomar as rédeas da situação tenho suficiente experiência das asperezas do poder para deixar-me seduzir pelas suas exterioridades e satisfações de caráter pessoal jamais concordaria por isso em permanecer a frente dos negócios públicos se tivesse de ceder cotidianamente as mesquinhas injunções da acomodação política sem a certeza de poder trabalhar com o maior proveito pelo bem da coletividade percebi-se na fala de Getúlio Ecos da ideologia militar brasileira As nossas forças armadas historicamente arrogam-se a condição de guardiãs da democracia não apenas em sua função de defesa nasceu N.A.L. mas como um agente político autoritário bem sucedidas ou desastradas várias foram as suas tentativas de golpes quarteladas e revoluções a começar pela proclamação da república em 1889 narrada pelo historiador José Murilo de Carvalho em Os Bestializados O Rio de Janeiro e a República que não foi Getúlio veio de uma família de militares e ex-combatentes o pai, o general Manuel do Nascimento Vargas lutara na Guerra do Paraguai e ele próprio seguir a carreira no exército atingindo a patente de sargento para então decidir ingressar na faculdade de direito a outra influência inequívoca é a do castilismo a doutrina austera e positivista dos seguidores do jornalista e governador gaúcho Júlio Prats de Castilhos conforme pontuou a cientista política Louv de Sola o conteúdo contraditório das ambições getulistas pretendia a partir do poder pessoal e da suposta moral incorruptível do ditador concretizar os projetos maiores da nação na força bruta da zar mas e da política e na persuasão de sua oratória Getúlio tocou por oito anos o Estado Novo O Brasil da República Velha, de 1891 a 1929 constituia-se num conjunto de ENETs federativos dispersos e que buscavam na União maneiras de satisfazer os interesses econômicos das oligarquias regionais No governo Vargas, o Estado ganhava centralismo e protagonismo A nuvea ordem irritou a elite de alguns Estados, sobretudo São Paulo que a pretexto de uma nova constituição lançou-se contra o governo na insurreição constitucionalista de 1932 O real legado da era Vargas confunde bem a cabeça de historiadores, biógrafos, eco, numistas, sociólogos e políticos Seria esse legado benéfico ou maléfico, ou as duas coisas? Na gestão de Getúlio, o Brasil deu um passo decisivo no sentido de deixar o ciclo da monocultura do café e driblou a crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 Para assim deflagrar a modernização e a industrialização do país Processo que os especialistas nomeiam de modernização conservadora ou via autoritária da modernização Por sinal característica político-econômica recorrente no Brasil durante o século XX As conquistas sociais na era Vargas vinham sempre acompanhadas de ardes e condicionais As mulheres obtiveram o direito ao voto em 1932 A Suíça, por exemplo, só reconheceu o voto feminino em nível federal no ano de 1971 Mas elas, e eles, não puderam exercê-lo em eleições presidenciais antes de 1945 Em 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, legislação que afagava os trabalhadores ao formalizar-lhes garantias Tais como registro em carteira, salário mini, mu e férias remuneradas Ao mesmo tempo em que pretendia amordaçar, incorporar e manipular os movimentos sindicais Na esfera cultural, Getúlio também carregava nas contradições Ele aprovou a criação de companhias de cinema nacional como a Cinedia, 1930, a Brasil Vita Filmes, 1934, e a Sono Filmes, 1937 Encomendando em seguida filmes laudatórios de seus feitos, exibidos no cinejornal brasileiro Autênticas peças de propaganda cinematográfica O samba, a capoeira, a literatura de Cordel e o bom em Mialandro, o trabalhador Transformaram-se em signos da nacionalidade Embora músicos, artistas e intelectuais fossem implacavelmente perseguidos e censurados pelo Departamento de Ordem Política e Social, DOPS E pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP A ascensão de Getúlio Vargas, uma das consequências da fervura intelectual, política e militar dos anos 1920 Avançou ao centro do poder a partir da Revolução de 1930 O Movimento Tenentista, a Semana de Arte Moderna de 1922 A Coluna Prestes, a Aliança Liberal, a Literatura Regionalista, o Ensaísmo dos Intérpretes do Brasil Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Paulo Prado, Caio Prado Jr., o Pensamento Nacionalista Autoritário Azevedo Amarral, Alberto Torres, Francisco Campos, a Contenda com os Paulistas A Intentona Comunista de 1935 Plínio Salgado e a Ação Integralista Brasileira A Repressão Feroz do Estado Novo, a Participação do Brasil na Segunda Guerra Assunto é o que não falta O Getúlio pós-1930 bateu-se contra certas oligarquias regionais Perpetuando, todavia, um modelo resistente As instituições democráticas Político de uma visão estratégica e modernizadora em termos de economia, desenvolvimento, direitos sociais E trabalhistas, enamorava-se de regimes totalitários e mostrava-se vai ou lento e hesitante a livre expressão Assim era Getúlio Vargas, O Poder e o Sorriso Na sagaz definição do historiador e cientista político Boris Fausto Autor de A Revolução de 1930 e Getúlio Vargas, O Poder e o Es ou Arriso Esse estadista de São Borja continua a ser um paradigma, positivo e negativo, para os governantes do Brasil A administração do presidente Tucano Fer, Nando Henrique Cardoso de 1995 a 2002 anunciava o fim da Era Vargas Já o seu sucessor petista, Luiz Inácio Lula da Silva, prefere associar sua imagem à do GG Dado o inegável apelo popular barra populista de ambos O esforço da propaganda lulista rendeu até uma reveladora fotorreferência Nela, Lula exibe, é zoar ridente, as duas mãos besuntadas de petróleo Pose idêntica à de Getúlio Vargas em ato público realizado um ano antes da fundação da Petrobras Em 3 de outubro de 1953 o petróleo é nosso, exclamava o slogan nacionalista É a impressionante trajetória pessoal e política desse homem, que desperta sentimentos diversos Mas nunca indiferentes, que este dossiê Getúlio Vargas se propõe a contar Boa leitura, o título de República dos Estados Unidos do Brasil perdurou da Proclamação da República Em 1889, até a Constituição Federal de 1967 Elaborada pela Ditadura Militar de 1964 a 1985 Ocasião em que o país passou a se chamar República Federativa do Brasil Nome S, te preservado pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 A capital barra sede do governo do Brasil transferiu-se para Brasília em 1960 Para a reconstituição do suicídio de Getúlio Vargas Ver o infográfico dia 24 às últimas horas do presidente Publicado na edição especial da revista Aventuras na História A gráfica de muitos nomes contidos neste dossiê G.L.I. ou Vargas variam conforme a fonte consultada O registro e a ortografia adotada Benjamin aparece em documentos como Benjamin, Darcy como Darcy Osvaldo Aranha como Osvaldo etc Optei no texto pela padronização de uma delas O termo Guarda Negra Referisse a um batalhão de infantaria do Regimento Real Escocês Mas, no Brasil, ficou conhecido como Guarda Negra O agrupamento de escravos libartos, promonarquistas e isabelistas Que atacavam os comes e os republicanos Para muitos historiadores, o mentor e organizador da guarda foi o mulato abolicionista José do Patrocínio Na segunda metade do século XIX haviam, além dos conservadores e republicanos radicais, correntes de monarquistas abolicionistas e de republicanos escravistas Positivismo, princípios filosóficos, sociológicos, científicos e doutrinários preconizados pelo filósofo francês Auguste Comte Enunciados na sua lei dos três estados Teológico, metafísico e, por fim, o positivo A ciência positiva busca apreender fatos, relações sociais e políticas etc. a partir da observação, experimentação e da finalidade prática Um lema do positivismo está expresso na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso Ação Integralista Brasileira, AIB, organização baseada no integralismo e fundada pelo escritor, pensador e jornalista paulista Plínio Salgado O mote do movimento integralista é Deus, pátria e família e sua orientação política, à direita, é conservadora e ultranacionalista Foram integrantes e barra ou simpatizantes da AIB, entre outros, o historiador e folclorista Luiz da Câmara Cascudo O jurista Miguel Reale e o romancista Gustavo Barroso A doutrina integralista está expressa no Manifesto de Outubro de 1932 Um grau a formação do estadista, 188-2929, Brasil, 1882 Na política, governava o imperador de Pedro dois graus durante o segundo reinado Na economia, vigorava o modelo agrário exportador O sistema escravista esta vê-a em declínio, mas ainda vivo Intensificava-se o processo de transição do mundo rural ao urbano O fluxo imigratório de trabalhadores europeus despontava Para substituir a mão de obra escrava reduzida pelos efeitos de medidas internas e externas Na literatura, Joaquim Maria Machado de Assis publicara, no ano anterior, Memórias Póstumas de Brás Cobas A jornada abolicionista estava a todo vapor José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Silvio Romero Os intelectuais da geração de 1870 travavam na imprensa, nos livros e nos palanques O bom combate da intervenção política Lutavam para derrubar as últimas barreiras legais da escravidão institucionalizada Diagnosticada como um entrave para a prosperidade e progresso do país Amparada pela Lei Bill Aberdeen, de 1845, a Inglaterra combatia o tráfico de escravos A repressão da Marinha Britânica aos navios negreiros proibia o desembarque nas Américas Para dificultar a ação dos negociadores, a Lei Nabuco de Araújo, 1854, determinava a extinção e a penalização desse tipo de contrabando no Brasil E com a Lei do Ventre Livre, de 1871, restava aos abolicionistas brigar para que os escravos em atividade se tornassem, enfim, homens livres A Lei Áurea, 1888, se, por um lado, abolia a escravidão, por outro, não solucionava o drama de corrente da cruel e injusta integração dos escravos libartos à sociedade brasileira Alijados de oportunidades de trabalho digno e subsistência, além da cidadania plena, uma utopia no Brasil Muitos chegaram a voltar para as antigas fazendas e engenhos Os decretos de fins do século XIX não sanaram a delicada questão temática presente nos ensaios clássicos sobre a formação social brasileira e nas pesquisas e debates sobre políticas públicas A propaganda pró-república também se acirrava no ocaso do Império Naquele turbilhão de ideias, as facções republicanas caprichavam no beletrismo da retórica e descuidavam-se da coesão do movimento No balaio de gatos antimonarquista cabiam republicanos radicais, da E.S. Tirp de Antônio da Silva Jardim e Raul Pompeia E confrarias de espírito reacionário e escravista, que via M na monarquia um obstáculo para suas cobiças econômicas Data desse período conturbado de transição do Império à República, 1870-1889 Os primeiros estudos e obras literárias que aspiravam decifrar o enigma Brasil e, por extensão, a sociedade, a psicologia e os tipos brasileiros O cerne da especificidade de social brasileira estaria, em registro negativo, na mestiçagem, de acordo com a penatisnada de evolucionismo social de Tobias Barreto e Raimundo Nina Rodrigues Leitores das obras do médico positivista italiano ou Cesare Ilombroso Tudo temperado com candimentos positivistas, evolucionistas, liberais, socialistas, proto-sociológicos, românticos, realistas O extenso repertório dos literatos, jornalistas, políticos e bacharés do fim de século brasileiro Para a socióloga Angela Alonso, professora da Universidade de São Paulo, USP Esses intelectuais e letrados das décadas finais dos 800 não eram, como sugere o crítico literário Roberto Schwarz Mira as reprodutores e imitadores das teorias europeias Schwarz argumenta que Machado e Nabucco atingiram um altíssimo patamar estético e discursivo, em contraste a outros menos cotados Mas as exceções não invalidariam a sua tese das ideias fora do lugar Sem ignorar a pompa um tanto caricata dos propagandistas republicanos e abolicionistas Alonso indica a existência, sim, de formulações e projetos políticos reformistas acerca dos grandes temas nacionais O movimento intelectual da geração de 1870 revela ser um movimento político de contestação O enigma Brasil mobilizava os homens públicos, civis e militares Após a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870 A instituição do exército e os militares passaram a empunhar, à sua maneira, as bandeiras da república e da cidadania Surgia a figura do soldado-cidadão, um cidadão fardado a batalhar por seus direitos políticos e de cidadania O exército buscava para si um maior poder de cisório nos rumos do Brasil A adesão dos militares à causa republicana encantava escritores e ativistas Raul Pompeia declarou que o exército é plebeu, é pobre, o exército é a democracia armada Gestava-se ali o ideário dos quartéis como a vanguarda revolucionária da democracia Contudo, a ideologia politico-militar de golpes e conspirações raramente camumbinou-se a uma efetiva participação popular Filho do general e estancieiro Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Dornelis Vargas Getúlio Dornelis Vargas veio à luz nesse contexto de excitação política Natural de São Borja, sudoeste do Rio Grande do Sul Cidade na rota das missões jesuítas do século XVII e localizada na fronteira com a província argentina de Corrientes Getúlio e seus irmãos Viritato, Protácio, Espartaco e Benjamim criaram-se em um berço militarista, autoritário, patriarcal e rural Ditado pelos valores profundos dos pempos adentro, austeridade, honra, bombachas e chimarrão Será que o menino é o pai do homem, como ensina o verso de William Erdsworth O tal poeta inglês citado por Machado de Assis em memórias póstumas de Brascobas Oriundos da região espanhola de Toledo, os Vargas deslocaram-se para o arquipélago de Açores, Portugal E de lá partiram, no século XVIII, para o Brasil Pelo lado materno, tinha a ascendência remota de açorianos A política fervia o sangue dos sulistas e o casamento de Manuel Vargas e Cândida Dornelis Juntava duas famílias que, no curso da Revolução Federalista de 1893, estariam em trincheiras opostas Os Vargas, republicanos, chimangos, fiéis a Júlio Prates de Castilhos E os Dornelis, maragatos, ligados aos federalistas revoltosos Boris Fausto sugere que a tendência à conciliação de Getúlio Vargas tenha a sua semente nessa convivência entre antagonismos A Guerra do Paraguai deixou seu rastro na história de São Borja Com a vizinha Itaqui e Uruguaiana, a cidade foi ocupada pelas tropas do Paraguai comandadas por Antônio de La Cruz e Estigarribia A luta pela libertação do jugo paraguaio talvez seja uma das razões para a forte tradição política São Borjense Terra natal dos presidentes Getúlio e João Goulart, do deputado federal Ibsen Pinheiro e de Tarso Gênero, ministro da Justiça, do governo Lula Manuel Vargas, aliás, parece sintetizar esse elan tão comum no Rio Grande A destacada atuação do patriarca dos Vargas durante os combates elevou o da patente de cabo a tenente-coronel E daí para o posto de chefe regional do Partido República no Rio Grandense, PRR A gremiação fundada justamente em 1882 por Venâncio Aires e Júlio de Castilhos Getúlio Vargas foi enviado à cidade de Ouro Preteó, afamada por suas escolas de ponta Para completar seus estudos básicos de juventude Na ainda capital de Minas Gerais já se achavam os irmãos Protássio e Viriato Mas um acontecimento trágico e nebuloso abreviou a estadia mineira dos jovens Viriato, e campanhado de Protássio, meteu-se em desavença com um estudante paulista de família Quatrocentona Carlos de Almeida Prado Richa resolvida a bala, Viriato assumiu ter executado o Almeida Prado A presença de Getúlio na cena do crime costuma ser negada e desconversada A cultura da vendeta, da honra pês, soal ou familiar movida a testosterona e lavada a sangue estava entranhada no conjunto de valores dos rapazes Aquela presumida disputa por uma namorada atiçou hackers regionais Tensões da República Velha Os gaúchos teriam sido ofendidos pelo paulista Insultos preconceituosos e eragantes Navos à flor da pele Autor dos disparos, Viriato conseguiu escapulir para o Mato Grosso, atravessando a fronteira com o Paraguai A justiça de Porto Alegre processou Protácio, mas a denúncia contra o filho de um aliado de Júlio de Castilhos foi devidamente arquiveida A ausência de condenação não poupou os vargas de terem constantemente de rebater as insinuações e lembranças reavivadas por adversários do caso de Ouro Preto O médico Benjamin Torres, que então era estudante, dera retaguarda a Viriato em sua fuga de Minas, mas passara, por causa de querelas particulares, a ser o seu maior desafeto Benjamin Torres seria assassinado em 1915, supostamente entucaiado por capangas de Viriato, a época intendente de São Borja Oligarquia, desmandos, lei do talião, a impunidade, controle político, eis a exibição, em nível local, de hábitos antirepublicanos e antidemocráticos Carreira militar, bacharelado e vida peolítica Em 1898, Getúlio Vargas retornou ao Rio Grande do Sul, decidindo-se, sem muita convicção, pela carreira militar Getúlio atuou como soldado da guarnição São Borjense e inscreveu-se na Escola Preparatória de Tática de Rio Pardo O excesso de matriculados é levou-o a alistar-se provisoriamente no 6º Batalhão de Infantaria de São Borja Promovido a 2º Tenente, ingressou na concorrida Escola Preparatória somente em 1900, para de lá se desligar em 1902 Em solidariedade a colegas expulsos por envolvimento em insubordinações Transferido em 1902 para o 25º Batalhão de Infantaria de Porto Alegre, Getúlio parecia inclinado a abandonar as Forças Armadas Integrado, porém, a coluna expedicionária do Sul, Márdua Corumbá, no Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul Para alinhar-se às tropas brasileiras que se preparavam para guerrear com a Bolívia pela posse do Acre No entanto, o ministro José Maria da Silva Paranhos Jr., o barão do Rio Branco, dirimiu a questão do Acre pela via diplomática do Tratado de Petrópolis Firmado em 17 de novembro de 1903, Getúlio voltou para o Sul sem atracar-se com os balívianos Em dezembro de 1903, ele pediu baixa do Exército Civil, Getúlio Vargas optou pela Faculdade de Direito de Porto Alegre Entrou como aluno ouvinte no ano de 1904 e bacharelou-se em Ciências Juridicas e Sociais em 1907 O período de graduação coincidiu com as disputas internas do PRR pela sucessão do lendário Júlio de Castilhos O patriarca, morto em 1903 após padecer de um câncer na garganta José Gomes Pinheiro Machado e Antônio Augusto Borges de Medeiros apresentavam-se como os continuadores do castilismo Pinheiro Machado cumpria desde 1890 mandato como senador da República e tinha aspirações conservadoras No sentido de dar guarida, as oligarquias do Nordeste, o senador Gaúcho fundou o Partido Republicano Conservador em 1910 e fale seus cinco anos depois Assim, a liderança castilhista ficou por conta de Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por duas vezes De 1898 a 1908 e de 1913 a 1928 Membro promissor da juventude castilhista e excepcional orador, Getúlio Vargas assimilou o positivismo do PRR, Manon Trapo Na Mocidade, era um leitor atento de Herbert Spencer e Charles Darwin Gostava também do escritor francês Emila Zola, autor de Germinal, 1885 De acordo com o verbete biográfico Vargas, Getúlio, elaborado pelo CEN, Tiarou de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil C. Polk, Getúlio era admirador de Emila Zola, e publicou um artigo na revista Estudante Opantum Enaltecendo sua posição frente ao Cassudreifi e suas tendências progressistas O beatismo político de Getúlio aconteceu em 1907-08 Na véspera das eleições gaúchas, o Partido Federalista e o Partido Republicano Democrático, PRD, anuncia Rã um forte candidato para derrubar a hegemonia do PRR O médico e dissidente castilhista Fernando Fernandes Abote Nas fileiras republicanas, o manda chuva Borges de Medeiros indicou Carlos Barbosa Gonçalves Contrariando alguns correligionários Joel Ayo fechou com o candidato oficial e, não satisfeito, organizou o bloco acadêmico castilhista Dessa turma faziam parte nomes de proa da vindoura revolução de 1930 João Neves da Fontoura, Firmino Paim Falho, Maurício Cardoso Reforçados por dois cadetes da Escola de Guerra de Porto Alegre Personagens fã, damentais nas diversas intervenções das forças armadas no processo político brasileiro O matogrossense de Cuiabá e Orico Gaspar Dutra e o alagoano de São Luís do Quitum de Pedro Aurélio de Góes Monteiro O bloco castilhista fez circular o jornal panfletário O Debate, no qual Getúlio desempenhou a função de secretário de redação A vitória de Barbosa Gonçalves e o empenho de Getúlio na campanha alegraram a Borges de Medeiros Assim, a carreira do recém-formado bacharel de São Borja decolou rapidamente Em janeiro de 1908, Getúlio Vargas foi nomeado promotor público do Tribunal de Porto Alegre Embora, seu destino de homem público já estivesse traçado Para concorrer à Assembleia dos Representantes do Rio Grande do Sul, hoje a Assembleia Legislativa Passou seu cargo na promotoria a João Neves da FON Toura e regressou a São Borja Lá montou um escrito a Rio Particular de Advocacia Apoiado na região, Getúlio acabou eleito em março de 1909 Apesar da função quase decorativa do legislador, dada a centralização do executivo borgista O mandato de deputado adjudou-o a consolidar relações Flores da Cunha, Lindou F.O. Color e Osvaldo Aranha pertenciam aos seus círculos de amizade e alianças Em 1911, Getúlio Vargas casou-se no civil com Darcy Lima Sarmanho Mocinha na flor de seus 15 anos Filha do estancieiro Antônio Sarmanho Banqueiro abastado em São Borja Com Darcy, Getúlio teve cinco filhos Lutero, Jandirá, Alzira, Manuel Antônio e Getulinho Que morreu precocemente em 1943, aos 26 anos Fausto descrevia assim o casal Darcy e Getúlio formariam um par Destinado a exercer os papéis tradicionais das figuras Masculina e feminina de seu tempo Ele deveria dedicar-se ao mundo da rua Sendo-lhe permitidas, no plano do comportamento As escapadas ao casamento Ela deveria ser uma mulher do lar Fiel ao esposo e voltada para a criação dos filhos Darcy compatibilizaria a vida familiar com os deveres de primeira da EMI Participando também da vida pública Getúlio Vargas renunciou a sua segunda legislatura na Assembleia Gaúcha Em 1913, por se opor à interferência de Borges de Medeiros na lista de candidatos do município de Cachoeira Elegeu-se novamente em 1917 e manteve-se no posto até 1922 O Rio Grande do Sul, ou seja, Borges de Medeiros e o PRR emergia como a terceira força da República do café com leite De modo que os castilhistas barra-borgistas compunham o arco de coligações das chapos presidenciais No prélio eleitoral de 1921 a 1922, o PRR, contrariado pela candidatura do mineiro de Viçosa Arthur da Silva Bernardes Formou a oposicionista Reação Republicana, sustentáculo do candidato Fluminense Nilo Peçanha Peçanha substituirá o falecido Afonso Pena na presidência da República no bienio 1909-1910 Arthur Bernardes triunfou Internamente, o Rio Grande do Sul sofria com a conflagração civil denominada Revolução de 1923 Os antiborgistas da Aliança Libertadora, liderados por Assis Brasil, insurgiram-se contra o governo de Borges de Medeiros As feridas de 1893 reabrirão-se A articulação em torno do Tratado barra-pacto de Pedras Altas Nome da propriedade Ariel Raul de Assis Brasil, além de pacificar relativamente li Bertadores e Republicanos barra-borgistas Contribuiu, anos mais tarde para o sucesso da Aliança Liberal de 1929 a 1930 Defensor de Borges de Medeiros O quarentão Getúlio Vargas preparava-se para alçar-vos nacionais Consagrando-se deputado federal e líder informal da bancada do PRR Na Câmara do Rio de Janeiro, Getúlio aperfeiçoou suas atitudes pendulares Ao respaldar várias medidas tomadas pelo ex-opositor Arthur Bernardes Dentre as quais a proposta de Revissão Constitucional de 1926 Getúlio Vargas lograra, pois, a sua maturidade E projetava-se como o mais auspicioso e destacado dos membros da dinastia P.O. Lítica dos Dorneles Vargas A dinastia dos Dornelês Vargas, antes e depois de Getúlio Nome por Entesco com Getúlio Posições ocupadas de Narte Dorneleste O materno líder e combatente federalista na Revolução de 1893 Manuel do Nascimento Vargas Pai líder do PRR de São Borja e intendente, prefeito, da cidade Viriato Dorneles Vargas Irmão intendente de São Borja Benjamim Dorneles Vargas Irmão deputado estadual Ernesto Dorneles Primo interventor e governador eleito do Rio Grande do Sul Senador da República e ministro da Agricultura de Juscelino Kubitschek Lutero Sarmanho Vargas Filho deputado Fidral Alzira Vargas do Amaral Peixoto Filha auxiliar do pai no gabinete da Presidência da República Manuel Maneco Antônio Sarmanho Vargas Filho prefeito de Porto Alegre Manuel Nascimento Vargas Neto sobrinou Neto deputado federal Cândida Ivete Vargas Tatis Sobrinha neta Deputada estadual, federal e presidente do PTB Getúlio Vargas Um agregado da República Velha O estilo tático e pragmático de Getúlio Vargas Ajusta vê-a-se com perfeição ao cotidiano de acordos da Câmara Federal Sem renegar as causas gaúchas Joel Aiuou, na média, aderiu à base governista de Arthur Barnardos Ele não poderia, por exemplo, compactuar com o perpetuamento de paulistas e mineiros no comando do poder central Mas não tocou fogo no core Teó antes da hora Manteve uma margem de independência segura, maleável, nada afoita, dissimulada e muito esperta Ainda deputado estadual, Getúlio manifestará que a Guerra Europeia, Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, demonstrava a inépcia dos parlamentos A opinião acima congrega dois dados elementares do pensamento getulista 1. Ele considerava limitada a instância parlamentar para o empreendimento de mudanças de vulto 2. Inclinava-se para a centralização castilhista no executivo Getúlio era reticente quanto à eficácia da democracia representativa e da separação entre os três poderes A Charles de Montesquieu Vivera num ambiente em que problemas eram resolvidos no fio do bigode e república e democracia tinham um significado quimérico O declínio dos impérios e a ascensão de governos totalitários na Europa também não contribuíam em nada Pé a uma convicção de democracia nos moldes franceses Mas Getúlio simpatizava-se com valores progressistas, modernizantes Constatação que só aumenta as suas contradições e mistérios Em 1922-23, o Brasil, quer dizer, os ENES federativos que compunham o Brasil, movimentavam-se intelectual, social e politicamente Os modernistas rediscutiam o papel da arte, da estética, do Brasil e suas origens étnicas e sociais Tanto estes, em suas múltiplas tendências e vertentes, como aqueles que reagiam espantados a esses transgressores Debatiam firmemente sobre o Brasil e o ser brasileiro Pintores, músicos e escritores importavam técnicas artísticas do estrangeiro E eram financiados pelos mecenas do velho baronato do café e de industriais como os Matarazzo A transgressão modernista, veja só, amparava-se no dinheiro de homens ambigos e conservadores Convém sublinhar, portanto, o quão difusa fora a década que antecedeu a era Vargas Arte, poder e política das rostes modernistas surgiram grupos identificados com a deirita O verde e amarelo de Cassiano Ricardo e Plínio Salgado E comunistas militantes, Patrícia Galvão, Apagu e Oswald de Andrade A política dos quartéis rendia sublevações quixotescas e gritos por mudanças Nesse sentido, os baluartes foram os tenentes ligados ao movimento tenentista ou tenentismo Especialmente ativo de 1922 a 1924 Descontentes com os rumos do Brasil, clamavam pela modernização das estruturas de poder Pediam, entre outras reivindicações, a instituição do voto secreto Os tenentistas não se filiavam a partidos ou ideologias classistas uniformes e rigorosas No entanto, de acordo com Boris Fausto em A Revolução de 1930 Até que ponto é possível caracterizar o movimento tenentista res? Ponsável pelas revoluções da década de 20 e pelo episódio da coluna Prestes Como movimento de CLS média, versão aceita por vários sociólogos e historiadores E responde, a nosso ver, o simples fato de que a maioria dos tenentes não provenha de um meio social Correspondente à categoria que eventualmente viriam a representar Não elimina a possibilidade destes elementos terem assumido, em toda a sua extensão Uma ideologia de classe média e se tirrem comportado como expressão política desta Se rão oficiais como o capitão Euclides Hermes da FON Seca, comandante do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro e filho do Marechal Hermes da Fonseca E os tenentes Antônio de Siqueira Campos e Eduardo Gomes que irão protagonizar a mais comovente das batalhas tenentistas A revolta dos 18 do Forte de Copacabana A 4 de julho de 1922, Fonseca conclama aos seus homens a prepararem as trincheiras para resistir às forças federais Na madrugada do dia 5, iniciava-se o conflito Os inserjanos dispararam em direção ao Forte do Leme, matando quatro pessoas Como resposta, os tenentistas foram bombardeados pela artilharia da Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói Acuado, o capitão Fonseca consentiu que subordinados abandonassem, se assim desejassem, o Forte Da guarnição de 301 homens, restariam 18, os 18 do Forte de Copacabana Na tentativa de negociar com o governo, o comandante Fonseca seguiu para o Palácio do Catete Lá recebeu voz de prisão Na tarde de 6 de julho, os rebeldes corajosos suicidas, saíram em marcha pela Avenida Atlântica Repartiram, segundo consta, a bandeira do Brasil em 29 pedaços e dividiram entre si Um dos pedaços seria entregue a Fonseca No caminho cruzaram com o engenheiro civil Otávio Correia, amigo de Siqueira Campos Otávio pegou uma pistola e juntou-se a eles Pretendiam chegar ao Catete Morreram praticamente todos Apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes, feridos, foram capturados vivos A ideologia dos tinentes comprimia várias das urgências de reforma na política brasileira Teve lances patéticos e heróicos, mas pecava pela incapacidade de conscientizar as Massas nesse direcionamento revolucionário As quarteladas, feitas de cima ou de baixo, estão fadadas a golpes, contra golpes, traições e perpetuamento de vícios Getúlio Vargas, em fase de transição de diputado estadual para federal, acompanhou à distância o movimento tenentista No comunicado pela ordem, o PRR declarou-se favorável ao governo de Epitácio Pessoa Getúlio, inclusive, pedirá uma trégua na área eição republicana Já no Rio, Getúlio alinhou-se ao presidente Arthur Bernardes na segunda, e menos a Rio Morosa Etapa tenentista, a revolta paulista e a comuna de Manaus Até concordou com o envio de Tiara ou Paz Gaúchas a São Paulo, para conter as movimentações contrárias ao status quo A insatisfação com a ordem liberal oligarquica da República Velha germinava de norte a sul A coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes A coluna Prestes dos livros de história evoluiu por extenso território do país e transformou o tenente gaúcho Luiz Carlos Prestes no cavaleiro da esperança No contexto das bandeiras tenentistas, Prestes angariou a adesão de populares, campesinos e proletários A coluna Miguel Costa Prestes incomodou as elites dirigentes Mas apenas quando o paulista de Macaé Washington Luiz Pereira de Souza assumiu a presidência da República Administração da qual Getúlio Vargas seria ministro da Fazenda por um curto período 1926-27, que as articulações pelas mudanças esquentarão Para a historiadora Tereza Malatian, professora da Universidade Estadual Polista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, conflitos letuantes entre as oligarquias não contempladas pela partilha Do poder federal, que era dominado por São Paulo e Minas Gerais Constituíam um elemento a mais no debate político dividido entre a real aplicação da Constituição de 1891 E a busca por alternativas que favorecessem a unidade nacional As pressões aumentaram após esse pacto unilateralmente rompido entre São Paulo e Minas E resultaram na formação da Aliança Liberal, encabeçada por Getúlio O voto e a reforma política na República Velha na obra Coronelismo, enxada e voto, 1949 Originalmente uma tese acadêmica publicada em 1948, intitulada O Municipalismo e o Regime Representativo no Brasil O jurista mineiro Vitor Nunes Leal aborda o mal-sinado coronelismo detectado no Brasil republicano Um verdadeiro gerador do falseamento do voto O fenômeno do coronelismo em nível municipal, aponta Leal, ocorre exatamente pela decadência do domínio pessoal dos latifundiários Abalado pelo sistema representativo republicano Esses coronéis passam assim a controlar a política local, procurando agir no vácuo do poder público O coronelismo seria, ou ainda é, um dos emiales da questão do voto e dos processos políticos nos primórdios do Brasil republicano A ausência do instituto do voto secreto, o cerceamento do direito do voto às mulheres, o voto a bico de pena, as coações e clientelismos, as fraudes Tudo isso contribui a para turvar as eleições no Brasil Crítica e contestação, o movimento reformista e a geração de 1870 A frase de Raul Pompeia é mencionada por José Murilo de Carvalho em República e Cidadanias A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, liderada por Bento Gonçal Vies da Silva, com a participação do italiano Giuseppe Garibaldi, um guerreiro republicano, alcunhado de O Herói dos Dois Mundos No bojo do conflito, houve a proclamação, em 1836, da República Rio-Grandense ou República do Piratini Zola defendeu publicamente o oficial de artilharia francesa Alfred Dreyfie, acusado e condenado por alta traição O escritor Eicy usou o processo contra Dreyfie de frágil e fraudulento Em julho de 1906, a inocência de Dreyfie foi finalmente comprovada Darcy Vargas fundou e presidiu a Legião Brasileira de Assistência, LBA No artigo Aliança Café com Política, a historiadora Cláudia Maria Ribeiro Viscardi Traz uma abordagem nova e questionadora a respeito da supremacia dos paulistas, café, e mineiros Leite, na Primeira República ou República Velha Segundo o dicionário Aurélio, a palavra revolução contém, entre outras, as seguintes acepções A rebelião armada, revolta, conflagração, sublevação, b. transformação radical e, por via de re, gr. a. violenta De uma estrutura política, econômica e social A Revolução Francesa, de 1789 a 1799, contra o Ancien Regime e a Revolução Industrial Insetada na Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX Promoveram ruptuárias na ordem social, política, jurídica, econômica, tecenaice e dos modos de produção Isso tudo é relembrado à exaustão nas aulas e obras de história Mas perra muitos historiadores, filósofos, cientistas sociais, economistas, literatos e políticos Esses Levantesburgusas na Europa se estagnarão num ponto determinado de interesse à vitória e à hegemonia Da alta burguesia e do capitalismo industrial e perpetuarão desníveis sociais e a luta de classes A ideia de revolução, portanto, possui significados sortidos e mesmo antagônicos para marxistas, anarquistas, moderados, reacionários, centristas e liberais Na certa, Jacobinous e Girondinos divergiam um bocado sobre o processo revolucionário No Brasil do século XX, dois acontecimentos políticos de dimensão nacional são batizados, e não consensualmente, revolução Um deles, ocorrido em março barra abril de 1964, só é denominado revolução pelos militares e por civis anticomunistas e pretensos defensores do trinômio tradição, família e propriedade A narrativa histórica convencionou chamar o evento de 1964 de golpe militar ou golpe civil-militar, dado o apoio irrestrito de si torres da imprensa, da igreja e da sociedade civil A revolução de 1930, por sua vez, nos conduz a autarcações Em que medida ela foi, de fato, revolucionaria? Pode-se afirmar seguramente que o Brasil da PRI, Meira República, ou República Velha de 1889 a 1930 Mantinha um arranjo social e político nada democrático e republicano A União sofria nas mãos das oligarquias estaduais A economia era agrário-exportadora, baseada em ciclos e monoculturas Naqueles idos, o café, a tão necessária industrialização engatinhava, fraudava-se e manipulava-se instituições e corpos burocráticos sem disfarces E o direito de votar e ser vioutado era um privilégio da minoria da população Ouvia, no pós-1930, uma mudança significativa de Arilmos Se não para romper com costumes e práticas, ao menos o bastante para nos autorizar a assegurar que o Brasil não era o mesmo após o fim da era Vargas Mas o quanto disso resulta de processos inevitáveis que não dependiam de Getúlio Vargas E o quanto foi acelerado pela habilidade e percepção peolítica do São Borgense Um regime ditatorial como o Estado Novo, de 1937 a 1945, pode ser moralmente justifiquedo Será que os revolucionários de 30 pensavam numa verdadeira revolução social? As oligarquias pearraram ou continuaram a dar as cartas Para dar conta desse atribulado e tenso período, teses foram defendidas Obras e mais obras lançadas e artigos divulgados na imprensa e em periódicos acadêmicos São registros e enfoques múltiplos, opostos ou convergentes Por sinal, uma das maiores diatribes da historiografia brasileira tem como temática esse momento crucial O já comentado A Revolução de 1930, de Boris Fausto versus a obra 1930 O silêncio dos vencidos, memória, história e revolução, do historiador e professe da Universidade Estadual de Campinas Unique M, Edgar Salvador e Dideca Boris Fausto Proulx, das um ensaio de história e historiografia política Preocupando-se em evidenciar o contexto sociopolitico e econômico E as articulações que possibilitaram a chegada de Getúlio Alcatete De uma perspectiva marxista, Edgar Dideca resgata a trajetória do bloco operário e camponês Do jornal O Combate, das lutas sociais e políticas de 1928 E mostra como os discursos revolucionários foram elaborados para se reem historicamente legitimados Dideca aborda as ideias de revolução versus oligarquia Encampadas por sujeitos políticos do pré-1930 Como Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, Maurício de Lacerda e etc O RIS, tolhador cutuca o vespeiro de estratégias e ideologias Contesta o senso comum do Estado como o único agente histórico no Brasil E colige fontes alternativas em movimentos sindicais e de classes Para se opor à noção corrente de uma genuína revolução protagonizada pelas elites Para Dideca, a partir de propostas diferentes de revolução O vencedor da luta política em torno de 30 não pôde se expressar A não ser pelo fato de ter feito uma revolução unitária e monolítica E tal ideia, suprimindo propostas políticas de outras classes e frações de classes Refaz à memória o próprio lugar da história Legitimando ao mesmo tempo o poder político do vencedor Este dossiê Getúlio Vargas não ignora as instigantes proposições de Edgar Dideca E, de alguma forma, elas já têm sido incorporadas ao livro O nome Revolução de 1930 é utilizado aqui mais como uma padronização formal Por ser um termo comum e aceito terno em vestibulares como em obras didáticas sobre História do Brasil No entanto, a discussão sobre o que é ou não é revolução E qual é a natureza de uma dada revolução é de extrema relevância Recomendo ao leitor procurar se aprofundar no assunto Como ministro de Washington, Luiz Getúlio Vargas executou as reformas monetárias aprovadas em 1926 Como o retorno ao padrão ouro e a caixa de estabilização Um fundo de estabilização cambial destinado a estimular as exportações e socorrer a indústria nacional Mas, em agosto de 1927, Borges de Medeiros indicou-o para concorrer à presidência do Rio Grande do Sul Assim, Getúlio teve de deixar a pasta ministerial Em outubro, a chapa de Getúlio, presidente, e João Neves da Fontoura, vice Foi escolhida por aclamação na Assembleia do PRR A reunião costumeiramente ratificava a ordenação de sua liderança máxima Getúlio Vargas venceu o pleito gaúcho sem ter concorrentes A Aliança Libertadora, renomeado Partido Libertador, Pele, absteve-se de lançar candidatura A expectativa era de que Getúlio pacificasse o ambiente e orquestrasse um governo de concórdia Com uma feição liberal e integradora Nessa circunstância de pactos e aproximações Brotaria entre os políticos do Rio Grande um sentimento de identidade Percebe-se a urgência de se cessar ou mitigar os trinta e tentos anos de conflitos e rivalidades E o primeiro passo foi convencer Borges de Medeiros e os borgistas ortodoxos a delegar a Getúlio um efetivo poder decisório na administração do Estado Sulista Sua passagem pelo governo do Rio Grande foi um momento fundamental para galvanizar suas forças no âmbito regional e nacional Getúlio não chegou a mediar um governo de coalizão com o PL Apesar da relação de cortesia, flerte e anuência mútua Getúlio sinalizava, porém, estar disposto a dialogar e manobrar em favor das exigências do PL E integrantes da oposição ocuparam postos na burocracia do governo E até atendeu a uma solicitação que em outras épocas seria ignorada Getúlio autorizou a recontagem de votos em uma pequena cidade Permitindo aos libertadores do PLG anhar em mais uma preciosa cadeira na Assembleia dos Representantes Gaúcha Getúlio furava aos poucas o bloqueio da tradição castilhista Entranhado nos republicanos ainda refratários aquela abertura estratégica O alerta vermelho estava aceso no Rio Grande, à beira da falência O Estado carecia de uma ação rápida e reparadora O embate de 1923 esgotou recursos e contribuiu para a situação alarmante Em junho de 1928, a elástica e confortável base de apoio ao governo de Getúlio Vargas na Assembleia Asegurou que o governador barra presidente pleitear-se empréstimo no estrangeiro Os 42 milhões de dólares obtidos saldaram dívidas Arrumaram a cozinha e ajudaram na criação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Bergs Paralelamente, a gestão getulista estimulou a organização de sindicatos de produtores Subvencionando a produção e exportação de arroz e chá que expandiu a malha ferroviária E passou a controlar os portos dos municípios de Pelotas e Torres Acontece que, nas finanças, negócios públicos misturavam-se aos ressentimentos da vida privada Uma das instituições bancárias que perderam espaço, nas contas governamentais para o Bergs O banco, Pelotense, foi à falência em 1931 Dez anos antes, os sócios do banco acusaram Antônio Sarmanho, sogro de Getúlio e gerente da agência de São Borja De aplicar um golpe no caixa da unidade Teria sido essa a razão para o suicídio de Sarmanho A bancarrota do banco Pelotense teve gostinho de revanche para os Vargas A parte as desforras, a gestão destacada de Getúlio Vargas e sua inclinação à mediação Oferta a ram capital político para a grande disputa eleitoral por vir A sucessão presidencial a ser realizada em março de 1930 A moda da República Velha, o presidente Washington Luiz escolheria o próximo homem a se sentar na cadeira de número 1 do Palácio do Catete Temeraria, sua opção romperia com um pacto de dequedas Não seria alguém da confiança do oligarca mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada O líder da velha dinastia dos Andradas Tampouco o próprio Antônio Carlos Tratava-se, sim, de um aliado de Washington Luiz Nascido na cidade paulista de Itapitlinga O advogado e então presidente de São Paulo Júlio Prestes de Albuquerque A Aliança Liberal e a Revolução de 1930 Façamos a revolução antes que o povo a faça Atribuída a Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Esta frase capta o espírito daquela, nas palavras do historiador e brasilianista Thomas Skidmore Revolução da elite Abro aspas para o próprio Skidmore relatar Em seu Brasil, de Getúlio a Castelo como era o processo eleitoral na República Velha Assim, tem-se um painel claro e inequívoco de uma disputa sem a voz do POV ou de oligarquias brigando pela posse do Estado e eleições diretas de fachada Uma vez acertada a indicação, contudo, isso já equivalia à eleição De vez que os governos estaduais tinham o poder para dirigir as eleições e não hesitavam em manipular os resultados para enquadrá-los nos seus arranjos pré-eleitorais O candidato indicado, amparado pelo regime vigente, temia muito pouco a derrota À medida que o século XX avançava e as cidades cresciam, a manipulação do eleitorado tornava-se mais difícil Mas os resultados nas cidades ainda podiam ser neutraliza Dos pelos currais dos chefões do interior, conhecidos como coronéis Ponto em suma, as eleições eram far S.A.S. criadas para dar roupagem democrática à monotônia do revezamento Minas Gerais e São Paulo É citados populosos, cuja burguesia do café era política e economicamente poderosa O acerto M.G.S.P. foi quebrado pela pirraça de Washington Luiz O presidente preferia Júlio Prestes, seu parceiro no Partido Republicano Paulista, PRP Filho do fazendeiro Fernando Prestes de Albuquerque, ex-presidente de São Paulo De 1898 a 1900, 1910 Júlio Prestes combateu na coluna sul do exército legalista contra os tenentes revoltosos de 1924 Ocasião em que dividiu trincheiras com o militar e advogado Ataliba Leonel Iwachitano Luiz A polêmica decisão de Luiz obviamente dessagradou ao mineiro Antônio Carlos Ele estava certo de ser a bola da vez, mas aquilo não era somente a consequência de um ato de traição Desde 1927 cresciam as fissuras na confraria do café com leite As p.o.líticas econômica e cambial a serem adotadas conduziram a divergências acerca do programa de estabilização financeira E das melhores estratégias de valorização do café Os paulistas pareciam dispostos a manter o controle do governo federal Dessa forma, a correta análise dos fatos deve levar em consideração fatores políticos, pessoais e econômicos Estava instaurado o mal-estar A indicação de Júlio Prestes às eleições de 1930 recebeu o aval protocolar da maioria dos estados da federação As lideranças mineiras em negociaram apoio no Rio Grande do Sul e na Paraíba O vice-governador do Rio Grande, João Neves, e o de putado mineiro Afrânio de Melo Franco Ajudaram a articular uma cabeça de chapa gaúcha Essa composição aguçava o PRR e favorece a adesão de oposicionistas espalhados por outros estados Os caciques Borges de Medeiros, Getúlio Vargas e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Agiam nos bastidores e mantinham uma postura pública moderada A candidatura de Getúlio amadurece assim nas conversações E ele, claro, cuidadoso no seu papel de não dizer nem desdizer Para não precipitar fagulhas revolucionárias A posição de Getúlio era do B Ele sabia que seria o fiel da balança naquela disputa O presidente do Rio Grande evocava sua participação na administração federal Deputado governista e ministro da Fazenda Como álibi de sua conduta apaziguadora Emissário de Washington Luiz O deputado gaúcho José Antônio Flores da Cunha levou ao conhecimento da cúpula do PRR Uma proposta tentadora do presidente da república Na hipótese de naufrágio da candidatura a Júlio Prestes Getúlio poderia ser o novo indicado Canufiê, me ponto a Boris Fausto em a Revolução de 1930 Durante os três primeiros decênios do século XX A burguesia cafeira impôs sua hegemonia social e política Mas as circunstâncias colaboravam para a formação de um movimento de cisão no interior dessa hegemonia Assim surgia a aliança liberal, a princípio em âmbito eleitoral A coalizão opositora reunia partidos e grupos políticos sociais de matizes diversas Que tinham em comum a discordância radical ou pontual com as maquinações do governo Sobretudo em relação àquela manobra eleitoral Os focos de luta popu Lar estudados por Edgar de Deca Caso da frente de esquerda bloco operário e camponês BOC Apresentaram como candidato o operário Minervino de Oliveira Vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro E secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil CGTB Em janeiro de 1929 Se a ente das intenções de Washington Luiz Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Convenceu-se de que Getúlio seria a peça-chave para derrubar a situação Getúlio desconversou Em julho, os dois expoentes da Aliança Liberal O PRR e o Partido Republicano Mineiro PRM Anunciaram Getúlio Vargas como candidato à presidência A última cartada de mediação foi uma carta de Getúlio endereçada ao presidente do Brasil Nela condicionava a retirada de candidatura à não indicação de Júlio Prestes Washington Luiz bateu o pé, insistiu, e em agosto a Aliança Liberal estava pronta e sacramentada Quais forças compunham a Aliança, politicamente, os estados e respectivas legendas RE, publicanas de Minas Gerais Exceto a dissidente com, Centração Conservadora, pró-Júlio Prestes Paraíba e Rio Grande do Sul Que conseguiu agregar o PL e PRR na frente única gaúcha, FUG Também participava da Aliança o Partido Democrático de São Paulo PD A Paraíba emplacou o candidato à vice na chapa João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque Presidente do Estado paraibano e sobrinho de Epitácio Pessoa Primeiro mandatário do Brasil entre 1919 e 1922 Apoiado pelos mineiros A presença do nordestino João Pessoa pretendia neutralizar o raio de ação do vice de Júlio Prestes O baiano Vital Henrique Beatista Soares As candidaturas foram homologadas na primeira quinzena de setembro de 1929 Até os 44 do segundo tempo, Getúlio Vargas permaneceu com uma retórica de viés conciliador e cooperativo Em dezembro, teria solicitado a Firmino Paim Filho que sugerisse o seguinte acordo ao governo Na campanha Getúlio apresentaria um tom ameno, suave, talvez desinteressado E apoiaria Júlio Prestes se este saísse vencedor Em contrapartida, Washington Luiz se comprometeria a aceitar o eventual êxito getulista J.O.G.O. de Sena Nada feito, ou tudo certo e nada resolvido Em passe, no dia 2 de janeiro de 1930, em Comissio na Esplanada do Castelo, Rio de Janeiro Getúlio Vargas leu a plataforma de governo da Aliança Liberal Dentre as propostas figuravam 1. Reforma do sistema político e fim do voto secreto 2. Garantia de liberdades individuais Com anistia para os tenentes 3. Proteção, via legislação, ao trabalho e aos trabalhado 4. Projeto de expansão industrial como condição Essencial para o desenvolvimento e a soberania nacional Pelo enfoque do discurso, notasse que a Aliança Liberal e Getúlio Vargas buscavam dialogar com as classes médias urbanas e a massa trabalhadora, assalariados em geral, além de setores liberais e progressistas e, especificamente, os tenentes revoltosos Tais tópicos não faziam a cabeça dos castilhistas do PRR, nem de Getúlio Vargas, que dizia sobre a plataforma eleitoral da Aliança, redigida por Lindolfo Collor, ser mais do povo do que do candidato Não se podia a M virar as costas ao governo de Washington Luiz Getúlio tinha a sua parcela nos prós e cantras daquela gestão A concessão à pauta reivindicatória dos tenentes tinha o intento de aproximar-se da mais querismática liderança oriunda do movimento tenentista, Luiz Carlos Prestes No entanto, Prestes já se entendia com membros sul-americanos da Internacional Comunista Em maio daquele ano, o cavaleiro da E.S. Perança lançaria um manifesto pró-comunista Prestes refutava o choque entre oligarquias serviçais à Inglaterra ou aos Estados Unidos Com efeito, foi praticamente nulo o apoio de movimentos radicais, sobretudo dos sindicatos e organizações de esquerda, aos planos da Aliança O PCB ironizaria os revolucionários de 1930, ao chamar aquela conjuntura de luta entre duas facções da burguesia nacional, luta entre dois bandos do exército Em fevereiro, Getúlio transmitiu a presidência do Rio Grande do Sul ao Intrino Osvaldo Aranha, armou o QG em São Borja e foi à luta A Aliança Liberal afiava as suas garas Sábado, 1º de março de 1930, o dia da eleição Votos de, depositados Urnas abertas De um total de 1,890524 Eleitores Miras 5,7% da população Impressionantes 1,091,709 votos foram para a contagem de Júlio Prestes Getúlio recebeu cerca de 737 mil A Aliança Liberal rechaçou o resultado Aquele duelo de oligarquias não era bem um sonho de democracia representativa No Rio Grande, por exemplo, Getúlio venceu por indício antes 298.627 a 982 Fraude daqui, rubalheira de lá, e quem tinha mais feudos levou Aliança Liberal, oposição, mais ou menos Até meados de 1928-1929, todos ali estavam ligados de alguma forma ao governo Eles condenaram a rebeldia dos ti Nentes temiam a ameaça vermelha representada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, vulgo Partidão, fundado em 25 de março de 1922, e se esbaldavém na base aliada ou em ministérios Daí a baixa motivação de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Getúlio Vargas em aderir à conspiração radical proposta pelos inconformados Osvaldo Aranha, Flores da Cunha, João Neves Além do líder do PD paulista, João Batista Luzardo e do mineiro Virgílio de Melo Franco Borges de Medeiros Aliás, reconheceu em entrevista a vitória de Júlio Prestes e desfez a FUG Voltou atrás na capitulação para evitar o racha no seio do PRR Em telegrama para Osvaldo Aranha, datado de 11 de março, Getúlio tentou dissuadilo da luta pela revisão do resultado Retornou ao governo estadual e acompanhou a cautelosa distância às articulações revolucionárias João Pessoa e Antônio Carlos foram convencidos de que a alternativa viável seria impedir a posse de Júlio Prestes É, finalmente, Getúlio sentiu em organizar um movimento armado a ser co-ordenado por Aranha O comando militar foi regionalizado e ficaria a cargo de baluartes do tenentismo como Juarez Tavora, Norte, João Alberto, Sul e Siqueira Campos, São Paulo O Estado-Maior da Revolução de 1930 ficou sob comando de um ex-Algós da Coluna Prestes, o tenente-coronel Pedro Aurélio de Gós Monteiro Aranha não se descuidou da logística e encomendou da Tchecoslovaquia 16 mil réis em armamento Valor a ser rateado por Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba A expectativa ficará para a reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional, em 3 de maio Como se dariam as relações dos estados dissidentes com o governo vigente de Washington Luís O PRR preparou um memorando contendo sete itens O heptálogo de Irapuazinho, cidade onde Borges de Medeiros tinha uma instância Em que se propunha uma oposição não, sistemática e a manutenção da defesa às propostas e candidatos da Aliança Liberal Numa decisão retaliativa dos congressistas de maio ria governista Preparou-se uma surpresa terrível para deputados mineiros e paraíbanos No processo de renovação e homologação dos mendetos, os deputados apoiados por João Pessoa foram expurgados e substituídos por rivais regionais Já os mineiros do PRM perderam 14 das 37 cadeiras para parlamentares ligados à concentração conservadora Clima de Guilhera, em 1º de junho, Getúlio Vargas reportou-se a público para condenar as fraudes eleitorais de março e as armações parlamentares A declaração não citava qualquer tipo de choque ou desordem iminente Acre, ditava-se, segundo Skidmore, que a negociação seria, dentro da ordem e do regime Devido à inconstância de Getúlio e Antônio Carlos, o balão revolucionário murchou e as ações foram sustadas Esses atritos motivaram Oswaldo Aranha a renunciar a seu cargo no governo do Rio Grande do Sul, abalando o núcleo de operações Enquanto os pesos pesados tentavam esfriar a foiteza insurgente e incertos do sucesso, não queriam se indispor frontalmente Outros persistirão, até conservadores legalistas, caso dos Minear ou Ex Arthur Bernardes e Olegário Maciel Entraram na Ciaranda contra Júlio Prestes O recuo de Getúlio era o único obstáculo para a investida conspiratória Um acontecimento trágico, porém, cessou o marasmo e trouxe consigo perturbações Exposições inflamadas e radicalização de posições É, acima de tudo, estimulou a tomada de atitudes incisivas Em 26 de julho de 1930, o candidato a vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife, Pernambuco O ex-eussado do crime foi o advogado e jornalista João Duarte Dantas Fausto e Skidmore convergem ao considerar que o assassínio não teve motivação política maior do que as disputas internas Aliás, com componentes de ódios pessoais entre inimigos paraíbanos Mas como Washington Luiz apoiara a oposição local, o ônus da morte de pessoa recaiu sobre seus ombros A repercussão reanimou os revolucionários Eles planejaram a marcha ao catete para 26 de agosto Diante da falta de preparo das células, tiveram de abortar e reprogramar o golpe para o mês de outubro Rio Grande do Sul, 3 de outubro de 1930 Sob o mote de um Rio Grande de pé, pelo Brasil, Getúlio exortou a estiar o Paz do Sul para o ataque Os liderados de Juarez Távora partiram do Nordeste, ao passo que os militantes em Minas Gerais e São Paulo deram início aos trabalhos Não se depararam com grande resistência, e é forra aos distúrbios em São Paulo e a resistência do 12º Regimento de Infantaria de Belo Horizonte O presidente Washington Luiz caia de maduro à medida que oficiais e regimentos trocavam de lado e aderiam à revolução A frente sulista marchava fácil, fácil, atravessando Santa Catarina até alcançar o estado do Paraná Esperava-se que, a partir da fronteira com São Paulo, estourariam os confrontos Getúlio assumiu o controle e montou sua base em Ponta Grossa, à espera da Batalha de Itararé A batalha na divisa entre Paraná e São Paulo prometia ser sangrenta, acirrada e duradoura A concentração de soldados governistas em Itararé era considerável Mas, na hora H, por interferência da direção militar do Rio, nada de tiros Nada, nada E o humorista gaúcho Aparício Tora lhe trouxou da guerra que não foi, intitulou-se o Barão de Itararé Os generais Augusto Tasso Fragussu, João de Deus Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha Apelarão para que Washington Luiz renunciasse serenamente O presidente recusou, imaginava estar protegido pelas tropas fiéis no Rio e pelo suporte diplomático dos Estados Unidos Superfície frágil A 24 de outubro, o Palácio Guanabara Residência da Família Presidencial, situada no bairro das Laranjeiras Foi cercado e os militares deram voz de prisão ao Washington Luiz No mesmo dia, a junta militar, F.R.A. Guzo, Mena Barreto e Noronha, assumiu o poder Per, amaneceram ali cuidando dos preparativos para a P.O.S. de Getúlio Vargas Em 29 de outubro, antes de desembarcar no Rio de Janeiro, Getúlio pisou, como frissou em suas memórias De botas e esporas nos Campos Elísios, no centro de São Paulo Não foi hostilizado pelo povo, não? Vinha a bordo do trem da Vitória De lá seguiu para o Rio de Janeiro, onde recebeu a faixa da junta militar no Palácio do Catete Conta-se que soldados gaúchos, felizes e realizados, amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco O governo provisório, Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil durante a crise financeira mundial de 1929 É, de saída, teve de lidar com uma já previsível cisão na aliança laibral Uma vez de posse do Estado, como conciliar oligarcas e tenentes Diante do quadro da grande depressão e da desagregação da aliança, Getúlio agiu de modo célere e cercou-se de homens de confiança Companheiros de longa data e aliados recentes Joel Aio conduziu integrantes da velha ordem ao exílio, dentre eles, Júlio Prestes E anistiou os participantes das revoltas tenentistas pós-1922 Completou a varredura revolucionária nomeando interventores estaduais Exceto em Minas Gerais, em virtude de um êxedo com o legário Maciel A maioria dos interventores eram tenentes Daí as relações conflituosas entre as oligarquias regionais e os novos administradores dos Estados Em fevereiro de 1931, a reforma getulista atingiu o Supremo Tribunal Federal, STF Pelo D. Creto 19.656, a Corte reduziu seu quadro de 15, para 11 ministros E cinco juízes foram aposentados compulsoriamente pelo governo provisório Expediente tradicionalmente usado para eliminar insejavês e inimigos Ditadura em Concepção, ministérios como da Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio Foram instituídos por Getúlio em decretos, pela Ordem, de 14 e 26 de novembro A composição político-administrativa do governo provisório iniciou-se com os seguintes nomes Minis, trus de Getúlio Vargas Nome pasta ministerial representa quem? General José Fernandes Leite de Castro Guerra Forças Armadas Isaías de Noronha Marinha Forças Armadas Osvaldo Aranha Justiça Coordenador da Revolução Afrânio de Melo Franco Relações Exteriores Cota dos Mineiros José Maria O Itaquer Fazenda Paulistas do PD Barra Banqueiros Joaquim Francisco de Assis Brasil Agricultura Partido Libertador Gaúcho Francisco Campos Educação e Saúde Pública Intelectual Mineiro Lindolfo Color Trabalho, Indústria e Comércio Coordenação da Revolução Juarez Távora, Viação e Obras Públicas Cota dos Teneiros Houve, naturalmente, rotação e renovação de ministros Em três semanas, Juarez Távora entregou seu cargo ao escritor regionalista e engenheiro paraibano José Américo de Almeida Isaías de Noronha e Assis Brasil deixaram seus cargos para tocar outras empreitadas Na área de fazenda, economia, o banqueiro paulista José Maria O Itaquer, fundador do Banco Comercial, agradava aos moderados, as financeiras e ao maior credo A terra do Brasil, a Casa Rafe Child, quando o Itaquer, deixou o governo em novembro de 1931, assumiu Osvaldo Aranha, ex-ministro da Justiça, de estilo diplomático, mas que nos poores momentos da Revolução acusou Getúlio Vargas de ser um líder fraco Ao fim, fixou-se por longevos 11 anos Arthur de Souza Costa, de 1934 a 1945, que por sinal chefiou a delegação brasileira nas conferências de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em julho de 1944 Os acordos de Bretton Woods redefinirão o gerenciamento do sistema financeiro e comercial mundial Por falar em economia e finanças, a maneira como o Brasil livrou-se do fantasma da crise é um dos fatores-chave para entender o aumento da credibilidade do governo Vargas Em caráter de urgência, Getúlio deu carta, Brenca para o Itaquer comprar 18 milhões de sacas de café e zelar pela estabilidade do setor cafeiro A essa enorme aquisição do governo condicionou-se a proibição do plantio por cinco anos, o aumento de impostos sobre a cultura e comercialização do café, e a nuvens emissões de moedas O governo restaurou o monopólio cambial, via Banco do Brasil, tática adotada por Washington Louise e que havia sido suspensa Colaborador daquele governo, Getúlio nem se acanou em recorrer às medidas do antecessor No príncipe de 1931, o alto funcionário do Banco da Inglaterra, Otto Ernst Niemeyer, visitou o Brasil e verificou gás, tos excessivos com o funcionalismo público e receitou Os remédios da estabilização monetária e equilíbrio orçamentário Palavrório mágico, seguido quase a Arraesca Executou-se cortes em orçamentos e despesas Apertou-se o controle da União sobre Municípios Gastadores Para finalizar, em março de 1932 Getúlio renegociou a dívida externa, cuja moratória fora decritada no ano anterior O terceiro Funding Loan previa o reparcelamento da dívida até 1934 Faltava resolver a questão do café Apesar das restrições ao plantio, colheitas estavam por vir e os estoques pareciam imenhece As exportações minguaram com aquele cenário, sombrio de escassez de recursos O que fazer? Em julho de 1931, a resposta possível veio à tona O governo desembolsou o valor dos impostos sobre a exportação para comprar mais e mais café Antes, em maio, criou o Conselho Nacional do Café, CNC Uma parte do produto adquirido pelo Estado seria fisicamente queimada e aniquilada Esse procedimento abaixava a oferta e equilibrava os preços A eliminação do café excedente durou até meados de 1944 Outrora respondendo por 70% das exportações do país O produto café recuava paulatinamente Em seu lugar, entrava bonito em cena o cultivo do algodão Que partia em navios para a Alemanha nazista do pré-segunda guerra mundial 1934-39 E servia ainda de matéria-prima para a crescente indústria têxtil brasileira Ficava cada vez mais claro para o governo Vargas que, para alterar o panorama, era necessário investir na indústria de base, fazer a substituição de importações e diversificar a agricultura Em outros campos e pastas, uma certa tendência ao centralismo e ao autoritarismo O governo se insinuava, para o Ministério da Educação e Saúde Pública Getúlio indicou o jurista Francisco Campos, um dos artífices do pensamento nacionalista autoritário e que viria a ser o redator da Constituição Autoritária de 1937 e do ato institucional que legalizou o golpe de 1964 Campos deixaria o governo em setembro de 1932, substituído pelo médico Washington Ferreira Pires, na sequência, por um ministro símbolo da era Vargas, Gustavo Capanema Filho Campanema participara com Francisco Campos ou esda algo fascista Legião de Outubro, um dos piló-res intelectuais, em Minas Gerais, da Revolução de 1930 Francisco Campos encaminhará a expansão universitária, ditada pelo Estatuto das Universidades Brasileiras de 11 de abril de 1931 e a reforma no sistema de ensino básico brasileiro orientado pelo Conselho Nacional de Educação, CNE Campos baixará decretos abrangentes um deles, exigia de centros de ensino superior o oferecimento de três cursos, direito, engenharia e medicina, sendo um deles substituível por uma faculdade de ciências e letras o segundo regulamentava a criação da Universidade do Rio de Janeiro, o RJ, rebatizada de Universidade do Brasil e, adiante, de Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ já o ensino básico seria dividido em ciclos, um de cinco anos, complementado por dois anos de clássico ou científico Campanema aprofundaria essas reformas o cético Getúlio Vargas aproximou-se ainda da Igreja Católica o mediador foi o cardeal Sebastião Leme da Silveira Sintra, Arcebis, P.O. de Olinda e do Rio de Janeiro para Boris Fausto, Getúlio teria percebido na educação moral religiosa uma garantia simbólica da ordem, ao passo que a Igreja encontrou no presidente um parceiro na missão cristã e pela moral e bons costumes O Estado permaneceria oficialmente laico, mas a Igreja recuperava um precioso campo de influência comportamental e de catequização Getúlio desenhou sua guinada nacionalista outorgando, em 12 de dezembro de 1930, a chamada Lei dos Dois Terços ou da Nacionalização do Trabalho nº 19.482, restringindo o mercado de trabalho para estrangeiros A construção da identidade de nacional também estava em alta e a legislação e organizações sindicais de trabalhadores, patrões e profissionais liberais, idem Em 1931, despontava em São Paulo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, surgiu após o Decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930 Entidades similares surgiram em Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul Industriais, massa trabalhadora, ideia de pátria e nação Movimentações em geral Logo Getúlio passaria a sofrer resistências do PCB de Luiz Carlos Prestes que recebia a porte da ORSS e da Internacional Comunista e das recentidas elites paulistas que se armavam pé ao contra-golpe Imagine, leitor, um contexto em que governos totalitários avançavam no velho mundo europeu Pois, bem, as ameaças ao governo Vargas seriam contidas com doses cavalares de centralização, violência e arbitrariedades O movimento constitucionalista de 1932 A cidade de São Paulo conta com uma extensa via arterial denominada Avenida 9 de Julho Rominagem ao dia 9 de Julho de 1932 Data da maior manifestação cívica da história do Estado de São Paulo A Revolução ou Movimento Constitucionalista de 1932 Na inscrição presente no brasão da capital, o altivo non duquerduco Tradução, não sou conduzido Conduz-o Indica o quanto for aferida a honra dos paulistas pela não posse de Júlio Prestes O descontentamento com os interventores federais de Getúlio em São Paulo Como o militar João Alberto Lins de Barar ou S. que ocupou o lugar do então presidente do Estado Eitor Penteado, não se aquietou nem quando o governo Vargas, em março de 1932, oficializou como interventor o paulista Pedro Manuel de Toledo Evidentemente, o motivo alegado para a revolta dos paulistas seria o clamor por uma nova constituição e pela derrubada do governo provisório Os constitucionalistas do Estado de Maracajú, liderados por Vespasiano Martins, Mato Grosso, e do Rio Grande do Sul, por Bertoldo Klinger Acompanhavam os paulistas nas reivindicações A carta de 1891 ainda vigia e não dava conta das demandas da época No próspero Estado de São Paulo mobilizavam-se contra o governo os decadontes cafeicultores, a classe média e os ascendentes industriais Um cartaz da propaganda paulista bradava, abaixo a dictadura SIC Na ilustração, um sujeito vestido a gaúcha segura um homenzinho em desespero Ao fundo, um paulista de farda e quepe, empunha o pavilhão do Estado Mas será que essa insurreição, de verniz genuíno, pela modernização constitucional era o verdadeiro intento dos paulistas? Será que eles não pretendiam restaurar a velha Ordem? Aí volta-se as diatribes do PCB e a análise de Edgar de Deca Tratava-se de uma guerra intra-elites Getúlio Vargas extrapolara nas intervenções Trazia tudo em rédeas curtas E Juarez Távora, veterano de contendas tenentistas Acomodou-se no eixo norte-nordeste e lambuzou-se no melado do poder Foi J.O. acosamente apelidado de vice-rei do norte Duas ações significativas possibilitaram a Revolução Cairns, titucionalista Em fevereiro de 1932, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático superaram o estranhamento histórico e acertaram uma aliança momentânea É, em 23 de maio, cinco jovens foram assassinados no centro de São Paulo por partidários da Legião Revolucionária Grupo mancomunado com Getúlio Vargas e liderado por João Alberto Morreram Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaía, Drauzil Marcondes de Souza, Antônio Américo de Camargo Andrade e o eventualmente citado Orlando de Oliveira Alvarenga As pressões eclodiram e o interventor do Estado, Pedro de Toledo, rompeu relações com o governo federal De um movimento político-intelectual armou-se a Guerra Civil Sob a sigla MMDC iniciais de Martins, Miragaía, Drauzil e Camargo Forças públicas e paramilitares organizaram-se na capital, litoral e interior Curiosamente, Getúlio já havia convocado eleições para a Assembleia Nacional Constituinte Mas isso não mais bastava Cúmen, dados por Pedro de Toledo A junta revolucionária, composta por Francisco Morato, PD, Antônio de Pá Duas Salles, PRP E pelos militares Isidoro Dias Lopes, Bertoldo Klinger e Euclides Figueiredo A regimentou 60 mil combatentes e 200 mil voluntários A 9 de julho de 1932, sinal verde para a Revolução Constitucionalista Os paulistas redimensionaram mal o apoio As tropas mineiras e gaúchas não aderiram como o ES Perado E a marcha do Vale do Paraíba ao Catete que, no papel, parecia triunfal, teve de estacionar em frentes desarticuladas Vale do Paraíba, Lorena e Cruzeiro, Sul Paulista e Tararé, Centro Paulista, Boto, Catu, Leste Paulista, Cunha e Sul do Mato Grosso Secados pelo exército, sem condições de adquirir mais armas Os paulistas convocaram engenheiros da escola politécnica para desenvolver novos armamentos Em Cunha, os militares getulistas mataram o agricultor Paulo Virgínio Pois este se recusará a informar a localização das trincheiras dos paulistas Os restos mortais de Virgínio estão enterrados, junto com os rapazes do MMDC, no mausoléu do Ibirapuera A resistência paulista foi minada pouco a pouco Tropas federais tomaram o Porto de Santos e asfixiaram a economia do Estado A desvantagem era clamorosa Em 2 de outubro de 1932, ocorreu a rendição dos militares e lideranças paulistas para Gós Monteiro É esse time assim mais de mil o número de mortos Como não existe uma estatística clara, a contagem pode ser maior ou menor De todo modo, não houve, no século XX, outra conflagração desse porte no Brasil Vitório Su, Getúlio Vargas demonstrou capacidade de centra, lisação e comando Apesar de abalar o mito de si Míder da Concórdia Teve, no entanto, a sagacidade de hastear a bandeira da paz ao nomear um interventer da elite paulista O engenheiro civil Armando de Sales Oliveira, casado com Raquel de Mesquita Filha do fundador de O Estado de S. Paulo, Júlio de Mesquita Aos paulistas, serviu o consolo de abrir-se para um processo de modernização industrial E formação de quadros técnicos estaduais Com a inauguração de instituições como a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, ELSP E, em 1933, e a Universidade de São Paulo, USP, em 1934 Quanto à Constituição de 1934, os getulistas dirão que ela esta vê a ingestação antes de 1932 E os antigetulistas paulistas vão retrucar o contrário Política e paixão A Constituição de 1934 e a eleição, em dirita Em maio de 1933 foram promovidas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte Os 214 parlamentares e 40 delegados sindicais e classistas, estes cooptados por Getúlio, seriam responsáveis por debater, votar e elaborar a nova Constituição do Brasil A Assembleia iniciou seus trabalhos em novembro O conteúdo dessa Constituição deveria apreender e responder as mudanças políticas, institucionais, econômicas, sociais e até culturais pelas quais atravessou o país Desde a formulação da Carta de 1891, o progressivo declínio da economia cafeeira, a alvorada da industrialização, a ascensão das classes médias, o aumento do contingente de trabalhadores Fabris e da população urbana Promulgada em 16 de julho de 1934, a Constituição brasileira sacramentava resoluções anteriores dos primeiros anos de governo Vargas Entre elas, a progressista, para os padrões da época, lei eleitoral de 1932, que introduziu o voto efêmino e o direito ao voto a partir dos 18 anos Além disso, a Carta de 1934 determinava um voto secreto 2. Criação da justiça eleitoral e justiça do trabalho 3. A nacionalização dos recursos naturais e de instituições financeiras, além de prever um percentual mínimo de funcionários brasileiros em empresas estranheiras no Brasil 4. Proibia o trabalho infantil e as discrepâncias de salários por conta de sexo, cor, religião, nacionalidade, idade etc. 5. Lançava propostas de regulamentação do trabalho fabril e rural O texto final da Constituição de 1934 mostrou-se, enfim, um ema arranhado de artigos de inspiração iluminista e democrática 5. Direitos civis e sociais, e passagens de apelo fascista e exageradamente protecionista, nacionalismo, corporativismo, brechas autoritárias Aquela é legislação político-institucional atendia aos interesses de tenentistas, dos adversários paulistas e de grupo ou ex-depressão nacionalistas personificados nos integralistas Seria, porém, uma constituição de existência efemera Cairia em 1937, aproveitando o ensejo, no dia seguinte a Assembleia realizou eleições indiritas para presidente Concorriam Getúlio Vargas, Borges de Medeiros e Gós de Monteiro No placar parlamentar, deu Getúlio de Lavada, 175 a 71 Parte da bancada paulista ignorou a resolução do interventor, Armando de Sales Oliveira e votou em Borges de Medeiros As rusgas não desapareceriam assim, do dia para a noite Nem as lutas políticas arrefeceriam com canetadas Esquerda e direita se organizavam nas extremas Aqui e lá fora, intentou na comunista mais plano Coen mais peolaca igual Estado Novo Democracia duvidosa A Constituição Federal de 1934 desconsiderava, por exemplo, a existência do cargo de vice-presidente da República Num giro por, nações do Cone Sul, Uruguai e Argentina Getúlio Vargas passou o cargo interinamente para o presidente da Câmara dos Deputados Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Getúlio só fazia acumular, concentrar e centralizar poder desde 20 de julho Quando tomou formalmente posse para, em princípio, mais quatro anos de mandato Dia após dia, mês após mês, decretava medidas autoritárias e dilatava o alcance dos aparelhos burocráticos de censura e policiais de repressão às vozes dissonantes e organizações de oupe ou sessão Naqueles turbulentos idos, a polarização é esquerda x direita e exaltava os ânimos beligerantes Na ponta direita, a ação integralista brasileira, AIB, de Plínio Salgado, variante fascista brasileira Na escarda, a Aliança Nacional Libertadora, ANL-15, com Luiz Carlos Prestes e sua trupe comunista bancada pelos soviéticos Esse crescimento de burburinhos e atividades subversivas e radicais incomodava e, no caso da ameaça comunista, apavorava o governo Vargas, o clube militar, os empresários, políticos e pensadores de direita No curtíssimo espaço de Coatiar ou meses Getúlio baixou três leis que apertavam o cerco político e ampliavam os meios de comunicação estatal Em 4 de abril de 1935, a Lei de Segurança Nacional, número 38, passava a restringir as atividades subversivas Em 13 de julho, acertou o alvo ao fechar a ANL e prender alguns de seus partidários E no dia 22 de julho entrava no ar, em cadeia nacional, o programa de rádio A Hora do Brasil Hoje, voz do Brasil, um instrumento de propaganda do Estado fundamental numa era pré-TV, que só aportaria no Brasil Em 1950, o PCB, a ANL e seus braços militares aria e giram no final de novembro de 1935 Havia na Internacional Comunista a expectativa de que a Revolução Popular Marxista-Leninista fosse viável no Brasil Relatórios de Caetano Machado, Fernando Lacerda e do secretário-geral do PCB, Antônio Maciel Bonfim Apresentados no Congresso de Moscou, em agosto de 1935, carregavam no otimismo A intentona comunista ou Levante Vermelho estourou em várias cidades brasileiras Com especial vigor em Recife, 25-11, Natal, 23-25-11 e Rio de Janeiro, 27-11 Com edição parcial neste Estado do 2º e 3º Regimento de Infantaria, de agrupamentos da Vila Militar e da Escola de Aviação O prefeito do Rio, Pedro Ernesto, foi preso pelas forças legalistas, acusado de colaborar com os comunistas A intentona acabou contida e debelada após medidas firmes de contenção, derivadas de uma moção do governo pelo Estado de Sítio Enviada ao Congresso e aprovada por 172 votos a 32 Entre, os presos na caça às bruxas comunistas de 1935 36, aparecia o romancista e jornalista Graciliano Ramos, autor de São Bernardo, 1934, e Angústia, 1936, intelectual de ligações notórias com o PCB Mas nada seria tão odioso e repulsivo quanto a deportação de Olga Benario Prestes, grávida, à Alemanha nazista Procurada pela Gestapo por agitações comunistas em Munique, Olga fora entregue de bandeja A esposa de Prestes, com quem ela foi capturada em março de 1936 num aparelho no Meier, Rio, deu à luz a Anitta numa prisão feminina e, em abril de 1942 Foi enviada ao campo de extermínio de Berburg, Emem, das a Lei de Segurança Nacional voltaram a ser aprovadas em 14 de dezembro Lei número 136 Quatro dias depois, o Congresso avalizava três emendas constitucionais anti-rebeliões Em 17 de janeiro de 1936, o golpe magistral da repressão getulista, a limitação do poderio bélico dos Estados e a subordinação das peolíticas locais ao exército brasileiro Os réus da intento na comunista foram julgados e apenados em 1936, por meio do Tribunal de Segurança Nacional As nuvens cinzas da ditadura getulista cobriam o céu azul de uma idílica e fantasiosa democracia Agendada para a 1938, a eleição presidencial envolveria três candidatos, e nenhum deles, leitor, era Getúlio Vargas José Américo de Almeida, Armando de Sales Oliveira e, correndo por fora, o integralista Plínio Salgado Mas, no dia 30 de setembro de 1937, o Brasil foi sacudido por uma notícia bombástica Getúlio Vargas e seu ministro de guerra, o general Eurico Gaspar Dutra teriam descoberto um documento que comprova V.A. o planejamento de uma revolução comunista no país, o Plano Coen Na alegação do governo, o texto seria de autoria da Internacional Comunista, e assinado pelo militante húngaro Bela Com, ou Bela Coen, e transmitido a seus agentes infiltrados no Brasil Uma reunião emergencial envolvendo a cúpula de segurança do governo Vargas sincronizou os discursos de despiste Além de Dutra, participaram Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército e Filinto Miller, o comandante da política do Distrito Federal Das duas, uma, ou o Plano Coen fora escrito pelo Capitão Olímpio Mourão Filho, do Estado-Maior do Exército e Agente da Ação Integralista Brasileira, a mando de Plínio Salgado, ou encomendado por Getúlio Agóes Monteiro, para justificar a sua perpetuação no poder do país Em A Hora do Brasil, Getúlio leu trechos do Plano Coen para as Massas Naquele dia, o Congresso suspendeu os direitos constitucionais e declarou Estado de Guerra O governo pôs-se de alerta, preparou tanques e armas E quem não aderisse ao golpe getulista se daria mal, muito mal Os integralistas rumaram ao Palácio do Catete para prestar solida redade Em 10 de novembro de 1937, revogou-se a Carta de 1934 Em seu lugar, Getúlio outorgou uma Constituição autoritária, elaborada um ano antes por Francisco Campos Ou seja, tratava-se de um golpe tramado e programado Com a Polaca de 1937, baseada que era na Constituição da Polônia do ditador J.O.S.F. Pilsudski Getúlio Vargas assumiu um governo deitatorial Nascia o Estado Novo Aliás, por violenta entenda-se não apenas a violência física de pedras, lanças e bombas atiradas Incêndios, tiros, granadas, baixas de guerra e cabeças cortadas Os expurgos, as expulsões, a censura, a repressão e o terrorismo cultural entram no computo da violência simbólica Há inúmeros livros que rememoram e analisam o golpe de 1964 e o regime militar De 1964 a 1985 O jornalista Hélio Gaspari, por exemplo, publicou pela editora Companhia das Letras um conjunto de quatro obras A Ditadura Envergonhada, 2002 A Ditadura Escancarrada, 2002 A Ditadura Derrotada, 2003 E A Ditadura Encurralada, 2004 Edgar de Deca e Boris Fausto reviram o objeto de seus estudos e a própria com Tenda historiográfica Organizado pelos historiadores José Geraldo Vincide Moraes e José Márcio Rego Embora a obra de Deca se insira na tradição marxista e cite autores como Antônio Gramsci, Karl Marx, Rosa Luxemburgo, Lenin etc Fausto sugere, no seu depoimento, que o livro A Revolução de 1930 tem uma influência evidente do marxismo No caso na sua vertente conceitual e não militante do que denominou outra esquerda Um tipo de carne bovina, cujo modo de preparo e armazenamento é similar à carne seca nordestina Diferente da carne de sol, a charque não é exposta ao sol e é mais salgada Foi o principal produto da economia rio-grandense no século XIX e princípio do XX As propriedades rurais produtoras de charque são chamadas de charqueadas O então presidente de Minas Gerais era o quarto Antônio Carlos Ribeiro de Andrada A ocupar algum cargo político, legislativo ou executivo, em nível regional e nacional A grande figura da linhagem dos Andradas foi José Bonifácio de Andrada e Silva, irmão do desembarga Dor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silvea, o conselheiro Seu filho homônimo seguiu a carreira como advogado e deputado Filho de Martim Francisco Ribeiro de Andrada Antônio Carlos Ribeiro de Andrada foi senador estadual e pai do Antônio Carlos da República Velha A quem me refiro neste do Ciegetúlio Vargas Comandada pelo general Efemedo Isidoro Dias Lopes A revolta paulista de 1924, a revolução esquecida ou segundo 5 de julho Tive a participação dos tenentes Juarez Távora, Eduardo Gomes e Miguel Costa E se inscreve no contexto dos movimentos tenentistas da década de 1920 A sublevação começou em 5 de julho de 1924, data do segundo aniversário da revolta dos 18 do Forte de Copacabana E terminou derrotada na primeira semana de agosto Os tenentes revoltosos banjearam-se, então, para a cidade de Foz de Iguaçu, no Paraná Onde Luiz Carlos Prestes organizava uma coluna de resistência ao governo constituído Para os números da eleição, ver as já mencionadas obras de Boris Fausto, Getúlio Vargas O Poder e o Sorriso Ao engajar os tenentes na causa revolucionária Oswaldo Aranha demonstra ver a todo o seu apuro diplomático Aranha presidiu a 2 Assembleia Geral da ONU em 1947 Famosa pela resolução da partilha do território palestino Em tempo, os Estados Unidos não tardaram a reconhecer como legítimo o governo de Getúlio Vargas No acumulado do período, 78,2 milhões de sacas ou o equivalente a 3 anos de consumo mundial Foram destruídos O ancestral da OAB e o Instituto dos Advogados do Brasil de 1843 Sobre o teor da Constituição de 1934 Ver as opiniões de juristas, cientistas políticos e historiadores Compilodas na matéria de William Maia Esquecida Constituição de 1934 foi pioneira em direitos No jornal Última Instância, 27 de outubro de 2008 Não confundir com a Ação Libertadora Nacional, ALN, organização de ESquerda fundada por Carlos Marighella, em 1968 Que defendia a luta armada contra a ditadura militar e a implantação do comunismo no Brasil Na ocasião, F. Orhan eleitos como membros do Comitê Executivo da Internacional Comunista Joseph Stalin, Malt Setung, Georges Dimitrov, Maurice Torres, Palmiro Togliatti e Luís Carlos Prestes Terceira ao Estado Novo, de 1937 a 1945 Pretexto para a ditadura getulista em curso O plano Coen revelar-se-ia, ao final do regime, em 1945 Uma fraude grotesca A partir de 10 de novembro de 1937 Por cerca de oito anos O Estado Novo controlou rigidamente as instituições republicanas A hipótese da implantação do comunismo no Brasil apavorava setores da sociedade civil Das forças armadas e conseguia enlaçar de liberais ditos progressistas A extrema direita representada pela ação integralista brasileira Getúlio Vargas tinha a seu favor o topo da hierarquia militar e as classes política e economicamente dominantes O governador barra interventor de Minas Gerais Benedito Valadares Ribeiro nomeado por Getúlio após a morte de Olegário Maciel Em 1933 tratou de assegurar o aval dos mandatários estaduais ao continuismo A solitária resistência do governador José Antônio Flores da Cunha no Rio Grande do Sul Não resistiu ao galope das circunstâncias Cunha, renunciou e exilou-se no Uruguai Caminho livre A teoria conspiratória do governo deduzia a existência de agentes infiltrados de Moscou Até na candidatura do favorito à sucessão presidencial Armando de Sales Oliveira Interventor civil de Getúlio em São Paulo no pós-1932 E identificado com os quatrocentões paulistas Na política, pisa-se constantemente em terreno minado Nunca se sabe quando o aliado vira inimigo e a bomba é azionada Durante 1937 não faltaram conversações de Dutra, Góes Monteiro e Francisco Campiou É sobre a anulação do registro de Armando de Sá Lesou sobre o prolongamento do mandato de Getúlio A solução do plano Coen justificava, na ótica reacionária Medidas de exceção como a Constituição de 1937 Premeditada pelos golpistas e a decretação do Estado Novo O discurso inflamado e assertivo de Getúlio Vargas em cadeia de rádio parecia convincente Afinal, é na manipulação do medo que se produzem medidas extrapoladoras da democracia e do Estado de Direito Os conspiradores do setembro-novembro de 1937 eram oriundos das Forças Armadas Góes Monteiro, Olímpio Mourão e Eurico Gaspar Dutra Auxiliados por pensadores civis conservadores como Francisco Campos e Plínio Salgado Cuja A e B não é citava formalmente vinculada à coalizão governista A cientista política Lourdes Sola avalia que o golpe de 1937 não era de um partido organizado A moda nazi-fascista nem teve uma mobilização ativa das massas a gravitar ao seu redor O que fiava e, de certa maneira, legitimava a ação era a atmosfera de instabilidade De, o temor do radicalismo comunista, e o personalismo e a empatia de Getúlio Vargas Para Sola, trata-ve-á-se de uma rasteira das elites político-militares contra as lideranças político-econômicas da República Velha Não que existisse, entre elas, um acirramento violento de ideias e práticas Nesse sentido, a saudação de 80 deputados aos soldados da polícia que cercaram o Congresso foi um gesto sintomático Porque, indicava, ao mesmo tempo, o alívio de seus integrantes por se verem obrigados a transferir uma incômoda responsabilidade A ditadura lhes parecia um mal menor, e essa convicção era compartilhada, por boa parte dos grupos que a representavam A Constituição de 1937 surrava a democracia Estabelecia a concentração dos poderes executivo e legislativo Ou nas mãos soberanas do presidente da República Permitia a demissão de funcionários públicos que se indispusessem ao governo Além de proibir o direito à greve Multiplicava o raio de ação da Lei de Segurança Nacional Previa eleições indiretas a cada seis anos O que significava na prática a renovação automática do mandato E maximizava o nacionalismo de lastro direitista Autores como Boris Fausto recusam o rótulo de Fascista ou franquista atribuído ao Estado Novo Tudo isso para, nas palavras de Getúlio, evitar a desintegração nacional Em carta dirigida ao embaixador brasileiro nos Estados Unidos O colaborador Oswaldo Aranha, Getúlio dizia que não gostaria de se deter A falsas noções de liberdades públicas quando o primordial é a ordem Em tese, a carta de 1937 Não anulava o poder legislativo Haveria, segundo o texto, um parlamento nacional, eleito indiretamente pelo presidente da república e seus conselheiros E.s. a Câmara colegislaria com um conselho federal Isso não se efetivou Mas, ainda que o tivesse, o sentido de representação parlamentar seria massacrado A 2 de dezembro de 1937 Desfechou-se o tiro de misericórdia Os partidos políticos foram extintos e atirados à ilegalidade Fariam companhia ao já clandestino PCB As legendas republicanas remanescentes e desfiguradas do PRL, PRM, PRP e siglas heterogêneas e de ocasião eleitoral O decreto estadonovista não poupou nem a ação integralista brasileira A Alcunha, Estado Novo remete ao modo como era designada a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal De 1933 a 1974 A quem acredite, sobretudo entre os militares Que o golpe de 1937 teria ocorrido com ou sem a anuência de Getúlio É provável, mas também é difícil imaginar que ele teria a mesma eficácia e durabilidade Sem a presença aglutinadora, carismática e um tanto temida de Gegê Com o Congresso Nacional congelado e a legislação constitucional à sua disposição Getúlio estrangulou as dissidências com censura e repressão Francisco Campos, redator da Carta e ex-ministro da Educação e Saúde Pública Assumiria a pasta da Justiça Sua função era basicamente de aparador das arestas ditatoriais De um governo que pretendia refundar a República e coordenar a tal modernização conservadora O Estado novo getulista entrava em cena, para valer, justamente numa época em que regimes totalitários A esquerda e a deirita, viviam o seu pináculo na Europa com Salazar Em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Benito, Mussolini na Itália, Josef Stalin na URSS e Adolf Hitler na Alemanha A cotação da democracia andava em baixa no velho mundo Uma das primeiras manifestações de discordância com o Estado novo veio de alguns de seus apoiadores Ao servir de escada do golpe Estado novista, Plínio Salgado acreditava que ganharia um posto privilegiado na burocracia estatal É, quem sabe, entrasse na fila dos futuros presidentes O fechamento da AIB foi um banho de água fria nos sonhos integralistas No dia 11 de maio de 1938, partidários da AIB, comandados pelo tenente Severo Fernier, invadiram o Palácio Guanabara A quem denomine o levante integralista de Put da AIB, alusão ao Put da cervejaria dos nazistas Liderados por Adolf Hitler em novembro de 1923 A família Vargas e funcionários do Palácio pegaram revólveres e resistiram até a chegada do socorro A polícia especial, polícia civil, conteve a revolta No saldo do ataque, quatro soldados palacianos foram mortos e sete rebeldes fuzilados pela força pública Mas o perigo vindo de um grupo teoricamente mais simpático ao governo levou Getúlio a instituir uma guarda pessoal A Guarda Negra, em que militaram sujeitos de sua confiança e estima Como o conterrâneo de São Borja Gregório Fortunato, chefe da guarda O filho de escravos alforreados Gregório Anjo Negro Fortunato era uma espécie de faz-tudo, guardião e sombra do presidente Em vários registros fotográficos, observasse Fortunato fazendo uma cerada defesa física de Geu Ela aí ou Fortunato aparecia ao seu lado, às suas costas, sempre muito, muito próximo O guarda leal e zeloso também se responsabilizava por conferir o vestuário de Getúlio nos mínimos detalhes Ajeitava-lhe a grávata, penteava-lhe o cabelo, marcava e dava cobertura aos encontros emo-arussos do patrão A escolha por Fortunato deveu-se a seus trabalhos com a família Vargas No futuro, o Anjo Negro será um pivô da crise política que terminaria no suicídio de Getúlio A guarda negra significava muito naqueles anos de exceção Tratava-se de uma força de segurança independente do Estado, alistada por Benjamim Vargas Demonstrando com clareza a desconfiança nas instituições políticas e militares E dava a entender que o elo getulista era mesmo com a gente do povo O período do Estado novista e o getulismo sustentavam-se, em boa medida, no imaginário das massas Principal preso político do Estado novo, o homem da Internacional Luiz Carlos Prestes permanecia fora de circulação Não seria o único A reestruturação, em 1939, do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, DPDC, deu origem ao Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP Que, junto com a Polícia Política do Departamento de Ordem Política e Social, DOPES Constituiu-se no dueto sinistro que caçava inimigos, reprimia, censurava e promovia atos sociais e culturais de apelo patriótico O que incluiu a institucionalização de manifestações populares antes vistas como marginais, samba, capoeira etc., e o beneplácito, de intelectuais e artistas Dentre esses notáveis do pensamento e das artes, integrantes reconhecidos do Rê, Jimmy, e outros que tiveram sua obra produzida no Contexto simbólico da Era Vargas, que parecia fertilizar estudos de interpretação do Brasil Intelectuais e artistas no Estado Novo As décadas de 1920, 1930 e 1940 ficaram conhecidas no Brasil pela riqueza na produção de obras, trabalhos e movimentos artísticos e intelectuais Que procuravam responder às perguntas existenciais sobre o que era o Brasil e os brasileiros e quais eram os símbolos de identidade nacional A Semana de Arte Moderna de 1922 A geração de 1930 do romance regionalista Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego O fenômeno cultural, carregado de clichês tropicais e exóticos Da portuguesa naturalizada brasileira Carmen Miranda em Hollywood O Malandiar ou Zé Carioca da Disney As Bachianas Brasileiras, de Heitor Villalobos Compostas justamente de 1930 a 1945 E a publicação das obras clássicas dos interpretes do Brasil foram elementos artísticos, culturais, intelectuais de estilos e objetivos variados Mas que acabavam por se fundir e se referenciar numa época em que palavras como nacionalidade e desenvolvimento começavam a pipocar na voz da opinião pública e, claro, na de Getúlio Vargas e seus partidarios Durante a Era Vargas, antes e depois do Estado Novo, foram lançadas as três obras-primas sobre a formação social e política brasileira Casa Grande e senzala 1933 Do sociólogo, antropólogo e escritor Pernambucano Gilberto Freire Pernambucano Gilberto Freire, Raízes do Brasil Do ensaísta e historiador paulista Sérgio Buarque de Rolenda E o livro de evidente teorização marxista Formação do Brasil Contemporâneo, 1942 Do historiador, escritor e editor nascido em São Paulo Caio Prado Júnior Independente de os autores e artistas envolvidos apreciarem ou criticarem Getúlio Todo esse caldeirão de ideias, instrumentalizadas tanto o quanto possível pelo governo e sua burocracia estatal Contribuíam para o reconhecimento, sentimento de pertencimento e até um certo orgulho da identidade nacional Dessa, pegando carona no termo dos Historia Doris Eric Habsbaum e Terence Ranger, invenção da tradição brasileira É exemplar, ainda, que na 3 graus Copa do Mundo, realizada em junho de 1938 Fosse enviada à França a primeira seleção nacional de futebol sem graves rixas entre as federações regionais O time representava o êxito da miscigenação, antes percebida como um fator de decadência social E agora o nosso maior trunfo Os negros Domingos da Guia e Lianidas da Silva, este o artilheiro da Copa com 8 gols, eram os craques da primeira grande silção brasileira O Brasil foi às semifinais e terminou o torneio em um inédito e honroso terceiro lugar Para a euforia da população e gáudio de Getúlio Vargas A seleção perdeu apenas para a bicampeã Itália, 1934 e 1938 E por um acirrado 2x1 O esquadrão italiano contava com os craques Silvio Piola e Giuseppe Miasa em campo O treinador Vitório Pozzo no banco e, nas tribunas, Benito Mussolini e seu tenebroso L. M.A. barra ultimato Vencer ou morrer, havia ainda os int-lectuais que aderiram ao Estado Novo Seja do ponto de vista ideológico, seja ocupando postos na burocracia do Estado Sobretudo no Ministério da Educação de Gustavo Capanema Em Cães de Guarda, Jornalistas e Sensores Doais 5 à Constituição de 1988 A historiadora Beatriz Cusnir informa que O engajamento de intelectuais como Carlos Drummond de Andrade, Cassiano Ricardo, Menotti Del Piquia, Plínio Salgado, Rosário Fosco, Gilberto Freire, Almir de Andrade e Azevedo Amaral Emprestou uma pequena noção de resposta de parte da intelectualidade aos apelos do projeto do Estado Novo Antes até do Estado Novo Viu ou, em 1936, o poeta e futuro letrista da bossa nova Vinícius de Moraes O poetinha, foi sensor cinematográfico no Ministério da Educação do governo Vargas O coautor de Garota de Ipanema substituiu na função prudente de Moraes Neto Bateram cartão ou serviram ao Ministério Capanema o poeta Carlos Drummond de Andrade O pintor Candido Portinari, os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer E o escritor e intelectual católico ao seu amoroso Lima, o Tristão de Ataíde Talvez o que lhes atrai se não fosse a ditadura em si Mas a possibilidade de tocar adiante um vigoroso projeto nacional Uma urgência que era consenso entre as várias correntes O DIP financiou e incentivou publicações acadêmicas Numa delas, a Cultura Política Revista Mensal de Estudos Brasileir ou ES Dirigida por Almir de Andrade Colaboravam desde ideólogos e simpatizantes do regime Como Oliveira Viana, Cassiano Ricardo e Francisco Campos Até críticos como Graciliano Ramos Mas, adverte Boris Fausto, que Nelson Werneck Sodré, Graciliano Rá Mose e outros se restringiam a temas das áreas de história, folclore e literatura Nesse aspecto, o Estado Novo diferenciava-se radicalmente dos golpistas de 1964 Que tratavam os intelectuais com animosidade, reservas e uma pitada de desdém Já o escritor e empresário José Bento Renato Monteiro Lobato Ironicamente por defender uma medida em tese de sob rânia nacional A prospecção de petróleo em território brasileiro foi preso pelo DOPS Estado Novista em 1941 Monteiro Lobato remeteu carta a Getúlio Vargas desancando a inoperância do Conselho Nacional do Petróleo O autor da coleção Sítio do Picapau Amarelo foi condenado e recolhido à prisão Tiradentes Muitas das propostas de Monteiro Lobato seriam levadas adiante por Getúlio Homens públicos de ideias nem tão incongruentes assim As picuinhas entre Getúlio e Lobato remetem à Revolução de 1930 Quando o escritor de Taubaté foi preterido e afastado da posição de adido comercial do Brasil junto aos Estados Unidos Liga do que era a Washington Luiz O pavor repressivo, a centralização de comando, a desarticulação dos focos de oposição e uma eficaz propaganda de Estado asseguravam a percepção geral de sentido único e União Nacional em prol do desenvolvimento da nação O imortal Getúlio Dornelis Vargas Getúlio Vargas concorreu a uma cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras, a VL Em 7 de agosto de 1941, foi eleito para suceder o jurista e senador José de Alcântara Machado na cadeira de número 37 Cujo patrono é Tomás Antônio Gonzaga, Getúlio Vargas Não seria o único político desprovido de obras teóricas e artísticas de envergadura a ser elevado à categoria de imortal das letras nacionais Embora alegue-se que a contribuição de Getúlio à cultura e às letras, na condição de presidente do país, seria a razão de sua imortalidade O general Aurélio de Lira Tavares, membro da Junta Militar Provisória de 1969, gostava de cometer seus poemas com o Pseudomino Adelita Formado a partir das iniciais Aurélio de Lira Tavares Lira Tavares vestiu o fardão da ADL em abril de 1970 Por um projeto nacional, desenvolvimento e indústria de base Na carta de São Lourenço, de 1938, Getúlio Vargas delineia as premissas básicas do projeto nacional de desenvolvimento econômico O estímulo à indústria de base, em especial à siderurgia, o lançaria num J.O.G.O. de interesses com as potências Estados Unidos e Alemanha No qual a barganha de apoio ao eixo ou aos aliados condicionava-se também ao financiamento de uma companhia siderúrgica Além disso, Getúlio e seus ministros Estado novistas instituíram uma série de decretos e fundaram um punhado de conselhos, fundações, empresas e órgãos de pesquisa demográfica Fiscalização e coordenação das atividades industriais, educacionais e socioeconômicas Centrar forças no Executivo e nos organismos estatais da União era, para além de uma decisão arbitrária de Getúlio Uma maneira de levar a efeito os projetos de unificação e modernização do Brasil No quadro a seguir, conheça parte dos órgãos, institutos e empresas criadas ao longo dos oito anos de Estado Novo Conselhos, institutos e companhias do Estado Novo De 1937 a 1945 Nome função ano companhia siderúrgica nacional criada para a fabricação e tratamento do aço De modo a impulsionar a indústria metalúrgica nacional 1940 A companhia Vale do Rio Doce Hoje de capital aberto na Bolsa de Valores A Vale é uma empresa do ramo da mineração 1942 Companhia Hidroelétrica do São Francisco Exploração e geração de energia elétrica na Bacia Hidrográfica do São Francisco 1945 Companhia Nacional de Alcalis Instalada em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro A Alcalis destina a vazia extração e refinamento de barrilha e sal 1943 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica O CNAE estudava a produção de energia elétrica a partir da matriz hidráulica 1939 Conselho Nacional do Petróleo dedicava-se a definir quais seriam os marcos regulatórios da política petrolífera do Brasil O CNP foi inoceporado, nos anos 1960, ao Ministério de Minas e Energia 1938 Conselho Técnico de Economia e UCTEFERA um órgão consultivo e técnico do Ministério da Fazenda 1937 Finanças Fábrica Nacional de Motores A FNM desenvolvia motores aeronáuticos AM Pliando suas atividades para a produção de motor P.A.R.A. Tratores e caminhões 1943 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Pesquisas Demográficas Sensitárias e de Indicadores Sociais Na verdade, o IBGE, é a continuação do Instituto Nacional de Estatística De 1934 a 1936, também fundado no governo Vargas 1938 Percebisse que a maioria desses órgãos foi, ao longo dos anos, absorvida por ministérios Transformada ou vendida a grupos e acionistas privados Caso emblemático da Vale do Rio Doce Privatizada em 1997 pelo governo Fernando Henrique Cardoso Das deliberações do Conselho Nacional do Petróleo Tentas vezes achincalhado por Monteiro Lobato Surgiu a Petróleo Brasileiro S-A A Petrobras Companhia destinada a exercer o monopólio estatal do petróleo E fundada, por sinal, na Segunda Era Vargas Em, 1953 Até na configuração geográfica do Brasil Geoelaio Vargas e o Estado Novo meteram o dedo Os éstados do Amapá, Rondônia e Roraima Tiverem seu território oficializado Sem falar nas campanhas de povoamento de norte a sul Calcados em promessas de êxito financeiro No plano das comunicações Getúlio Vargas valia-se da Hora do Brasil E da Rádio Nasceu N.A.R. do Rio de Janeiro Pertencente às organizações Vitor Costa OVC Mas estatizada pelo Estado Novo em março de 1940 Para seduzir as massas e impor suas decisões Na educação, o Decreto-Lei 2072 De 8 de março de 1940 Assinado por Getúlio e Kapani M.A. Instituía a disciplina de educação moral e cívica E a organização Juventude Brasileira Que cuidaria da educação física e dos ensinos de ordem moral A juventude brasileira, inegavelmente fascista em seus métodos Incorporava atividades infantos-juvenis As tradicionais sociedades de escotismo Por exemplo, Elou Tiveram de se adequar e se subordinar à União Dos escoteiros do Brasil, o EB Até 1945 O Ministério da Educação ainda conseguiu Emplacar a padronização mínima da grade escolar O Estado Novo fecha VA Assim, o círculo da pregação nacionalista, cívica e anticomunista Propaganda ostensiva Aparelhos de censura e repressão Métodos e técnicas de ensino e pesquisa Mas o cotidiano, as contas a vencer Impilia o povo a seguir adiante em seus afazeres E se há e há constâncias Com ou sem ditadura A Fundação G.U.L.I.O. Vargas FGV Criada no Rio de Janeiro em 1944 A Fundação Getúlio Vargas FGV Entidades sem fins lucrativos Caracteriza-se como uma instituição acadêmica Com unidades de ensino Centros de Pesquisa Editora e um Departamento de Documentação e Preservação de Patrimônio Histórico O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil O C.P.O.C. 1973 Iniciativa da neta de G.U.L.I.O. A historiadora Celina Vargas do Amaral Peixoto Como informa o site do C.P.O.C. Este é um Centro de Memória, Pesquisa, Educação e Cultura da História do Brasil Posso 1930 O recorte temporal não é mera coincidência A FGV e o C.P.O.C. são guardiões do acervo da Era Vargas Nas décadas seguintes, a FGV cresceu e expandiu suas atividades Abriu filiais no Paraná e em São Paulo E atualmente oferece cursos como de Administração, Administração Pública e Economia Que seguramente estão entre os melhores do país A CLT e o Nascimento do Trabalhismo A literatura de Cordel, subsidiada pelo D.I.P. E a música popular exaltavam a figura e os feitos de Getúlio Vargas Mas desde a Revolução de 1930, na voz do samba está Almirante A maior patente do rádio, com participação em estúdio de Noel Rosa A canção Barra Marcha GG, seu Getúlio, do compositor Lamartine Beabo É uma pérola de adoração à mitologia getulista Babo, que em 1949 escreveria o hino oficial dos times de futebol do Rio Aproveitava para saudar a Era de Ouro do rádio Só mesmo com a Revolução Barra graças ao rádio e o Parabelo Barra nós vamos ter transformação Barra neste Brasil verde e amarelo Barra GG G Barra TUTUTU Barra L Elai ou Barra GETU Elai ou Barra Certa Menina do Encantado Barra cujo papai foi senador Barra ao ver o povo de Encarnado Barra sem se pintar Mudou de cor Barra GG O governo Vargas ali serçava-se sobre a tria de moral Ordem Nacionalismo Valorização do trabalho O valor do trabalho era cantado em prosa e verso Para tanto, Getúlio conta V.A. com a colaboração de compositores de sambas e marchinhas de carnaval Não havia maior recompensar, para os músicos, do que cair nas graças dos fóliões em blocos, desfiles, corços e cordões carnavalscos O D.I.P. baixou portaria recomendando aos compositores cautela na escolha dos enredos Valorizar a malandragem gaiata, boêmia e vadia Nem pensar, o bom malandro é o trabalhador Nesse sentido, tem a célebre história do samba de Atalfo Alves e Wilson Batista O bonde de São Januário, 1941 A versão gravada ficou assim Quem trabalha é que tem razão Barra eu digo e não tenho medo de erar Barra o bonde de São Januário Barra leva mais um operário Barra sou eu que Vou trabalhar Barra antigamente eu não tinha juízo Barra mas re Sou vi garantir meu futuro Barra vejam vocês Barra sou feliz Vivo muito bem Barra a boemia não dá camisa a ninguém Barra é Digo bem A palavra operário e a menção lisonjeira ao trabalho Contudo, teriam sido incluídas posteriormente Na letra original, aqueles que tomavam o bonde de São Januário eram tratados como otários Censurada pelo DIP, a letra teria sido então alterada, a caneta, por Atalfo Alves em uma visita ao catete Mas o povo nas ruas, que não é bobo, cantava em cima dessa polêmica do otário O bonde de São Januário Barra leva mais um sócio Otário Barra sou eu que vou trabalhar Ou satirizava os vascaínos Em versão provavelmente difundida pelo flamenguista Wilson Batista, o bonde de São Januário Barra leva um português otário Barra para ver o vasco apanhar Por falar em portugueses e vascaínos, o estádio de São Januário, de propriedade do clube de regatas Vasco da Gama, servia de palco para comícios e manifestações públicas Em tempos pré-maracanã, São Januário prestava-se a eventos grandiosos No estádio, Getúlio Vargas assinou, em 1º de maio de 1943, Dia Internacional do Trabalho, o Decreto-Lei nº 5.452 O decreto colocava em vigor a consolidação das leis do trabalho, a CLT, até hoje a base jurídica legal do direito do trabalho e do direito processual do trabalho Com a casa cheia, Getúlio Vargas fez a sua moral com a população presente A CLT regulamentava, estatuia e normatizava as várias leis trabalhistas vigentes, muitas das quais determinadas em seus primeiros anos de administração Getúlio procurava namorar com os movimentos sindicais e seduzir as massas trabalhadoras Para, cooptá-los, realizava concessões paternalistas Aparentemente, existia entre Getúlio e as bases de trabalhadores uma relação imediata de benefício mútuo Logo o presidente seria associado ao trabalhismo Trabalho, trabalhadores, trabalhismo Essa plataforma de, por assim dizer, ideologia política fundada no trabalho não necessariamente significa uma defesa automática dos interesses das classes trabalhadoras Basta recordar a inscrição Arbeimacht Frei, o trabalho liberta, no portão de entrada do campo de concentração nazista de Auschwitz Em 15 de maio de 1945, inspirado nas ideias de Getúlio, o ministro do trabalho Estado novista, Alexandre Marcondes Failulo Coordenou a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, a sigla da qual Getúlio Vargas seria o patrono, o líder máximo e disputaria cargos públicos após a queda do Estado Novo O PTB abrigava os agitadores da grita Queremos Getúlio ou Queremismo Movimento detalhado ao final deste capítulo Slogans e frases pró-trabalho do Estado Novo Trabalhadores Alerta pelo Brasil Vitória pelo trabalho Por ínfimo que seja no presente O trabalho de cada brasileiro em bem da coletividade apressará o renovamente ou no futuro A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial Para a contrariedade de seus defensores Getúlio Vargas ganhou fama de admirador de governos fascistas e totalitários Na realidade, para além das predileções pessoais, Getúlio lidava com divisões internas no governo sobre manter-se neutro, quase um sinônimo de adesão ao eixo, ou alistar-se nas fileiras dos aliados As duas tendências, neutralistas germanófilos, Filinto Miller, Eurico Dutra, e Americanófilos, Osvaldo Aranha, buscavam adequar suas teses aos interesses econômicos, comerciais, militares e estratégicos do Brasil Em jogo, o financiamento da indústria de base nacional O Estado brasileiro mantinha rentáveis negócios com alemães e estadunidenses Diminuídos substancialmente em razão da recessão nos Estados Unidos e o aumento do protecionismo do Estado nazista da Alemanha O Estado novo coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945 Internamente, Getúlio privilegiava a cultura nacional e, não obstante os ferozes pendores antissemitas dentro da cúpula Estado novista Minuciosamente documentados e enearrados em o antissemitismo na Era Vargas Fantasmas de uma geração, de 1930 a 1945, de Maria Luísa Tutti Carneiro Getúlio autorizou em 1937 uma legislação de proteção à língua e à cultura brasileira Essas leis atingiam, antes da declaração de guerra à Alemanha, as comunidades germânicas no sul do Brasil Acostumadas às suas escolas em que se ensinavam, dentro dos métodos de ensino alemão, as história e língua de origem A comunidade germânica e o embaixador alemão protestaram Não faltaram reclamações e ameaças de rompimento diplomático e comercial, contornadas pelo presidente brasileiro Assim, por conta dos negócios e incertezas, Getúlio Vargas Por extensão, o Brasil permaneceram neutros na contenda eixos x-aliados até fins de 1941 Getúlio não via utilidade em ser arrastado para a guerra Para o regozijo de integralistas e parcelas de sendons de jeiponeses, italianos e alemães Getúlio teria insinuado simpatia pelos valores nazi-fascistas Em 11 de junho de 1940, a bordo do encouraçado Minas Gerais e em discurso comemorativo ao aniversário da Batalha do Riachulelo Benito Mussolini enviou um telegrama adocicado de adjetivos lisonjeiros a Getúlio Em 7 de dezembro de 1941, após o ataque japonês à base Mi, militar estadunidense de Pearl Harbor, Getúlio decidiu juntar-se à Declaração de Solidariedade aos Estados Unidos Em janeiro de 1942, o Brasil foi o anfitrião da Três Graus Conferência de Chanceleres das Repúblicas Americanas Co-presidiram a conferência os representantes do Brasil, Oswaldo Aranha, e dos Estados Unidos, Sumner ou eles que articularam por uma ruptura dos países do continente com o eixo A Argentina, governada por Juan Domingo Perón, e o Chile negaram-se a assinar o tratado No dia 27 de janeiro, contra a vontade dos germanófilos O governo Vargas rompeu relações com os países do eixo Não era ainda, porém, uma declaração de guerra Cresciam no Brasil os movimentos de estudantes, organizados desde 1937 na União Nacional dos Estudantes, UNE, da classe média e dos setores liberais contra o nazifacimo Em fevereiro de 1942, deu-se um passo decisivo na aproximação entre Brasil e Estados Unidos O embaixador estadunidense Jefferson Keffery recebeu a permissão para vistoriar áreas em Belém, Recife, Natal e Fernando de Noronha, para a construção de bases militares e pistas de pouso geograficamente essenciais para as táticas das Forças Armadas dos Estados Unidos Em troca, o governo dos Estados Unidos acenava para o financiamento, por intermédio do esporte Import Bank, o eximbank da companhia Saide Rúrgica Nacional, a ser construída em volta redonda, no Rio As promessas incluíam acordos relacionados à borracha, primordiais para as nações aliadas Começava aí um fluxo migratório sem precedentes para a Amazônia Os soldados da borracha ouviam o canto de sereia do Serviço Especial de Mobilização De trabalhadores para a Amazônia, Senta, e rumo a Rã ao Norte para Estrai-Látex das Seringueiras Em agosto daquele ano, submarinos alemães torpediam a Rã em embarcações brasileiras A opinião pública cobrava uma postura enérgica do governo e ela não tardou Itália e Alemanha receberam dias depois notas sucintas em que era comunicado o estado de guerra, oficialmente declarada em 31 de agosto de 1942 Teodo e qualquer símbolo, nome, expressão alusiva a italianos e alemães foram proibidas e banidas do território nacional Dois clubes de futebol denominados Pialestra Itália, de Minas Gerais e São Paulo Embora não tivessem vinculações efetivas com os fascistas, tiveram de alterar seus nomes para, respectivamente, Cruzeiro Esporte Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras Na conferência de Natal, em 28 de janeiro de 1943, Getúlio Vargas e o emissário do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt O almirante John Igram, acertaram os ponteiros para a criação e em, vai-o à Europa da Força Expedicionária Brasileira Feb, no total, 25 mil soldados brasileiros comandados pelo general João Batista Mascarenhas de Moraes rumaram para o Velho Continente e combateram na Itália, a partir de julho de 1944 A Feb integrou-se ao 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos e participou de batalhas nos Fronts de Nápoles, Monte Castelo e Fornovo de Itaro Em que pese os improvisos, os expedicionários brasileiros obtiveram vitórias heróicas A tomada de Monte Castelo, a maior deles e também a que resultou na maior parte das 460 mortes de pracinhas Pilotos e oficiais brasileiros, cujos corpos foram enterrados no cemitério de Pistoia, na região da Tasquena No retorno, a Feb foi homenageada em desfiles repletos de populares Sempre ao som do hino Canção do Expedicionário, de Espartaco Rossi e Guilherme de Almeida Esse V que simboliza barra a vitória que virá barra Nossa vitória final barra que é a mira do meu fuzil barra a ração do meu bornal barra a água do meu cantil As asas do meu ideal barra a glória do meu Brasil Acontece que a Feb lutará pela derrubada de governos antidemocráticos E o Estado Novo, queira ou não, não era bem um primor de democracia e liberdade Ou seja, a derrota de Hitler e do Eixo, a ascensão definitiva dos Estados Unidos A potência mundial e o regresso da Feb precipitaram a queda da ditadura getulista Góes Monteiro e Dutra rapidamente dissolveram a Feb, na tentativa de evitar usos político-ideológicos dela Mas de nada adiantou O Estado Novo caia de maduro, e não só pelos clamores democráticos A deposição de Getúlio e o fim do Estado Novo A opção pelos países aliados era, de fato, incongruente com um governo assemelhado ao autoritarismo fascista E um tanto avesso aos dois pilares antinazistãs A democracia liberal dos Estados Unidos e Inglaterra e o socialismo barra comunismo da URSS Opositores aproveitavam a brecha e expuseram suas graves discordâncias com o Estado Novo Em 1942, um desconfiado Joe L.I.O. preocupava-se com o desfecho daquela situação Apesar dos acordos com os Estados Unidos, a econômica sinalizava desgastes, inflação, aumento das dívidas, elevação do custo de vida em uma média de 6,6% A ferida entre 1934 e 1940, para 27,3% em 1944 A substituição de importações não ocorria no ritmo esperado A balança comercial ficou instável e pouco confiável O sistema financeiro ameaçava um colapso devido aos altos valores retirados do Banco do Brasil a partir de outubro de 1942 Naquele mês, o governo decritou uma semana de feriado bancário, para conter o descontrole econômico e financeiro A fábula do espetáculo do crescimento expunha seu calcanhar de Aquiles aos pontapés Geopolítica, ideologias, guerra, economia martelavam impiedosos o governo Vargas Histórias infames vieram à baila Segundo estudantes, um grupo de oito graduandos de direito do Largo de São Francisco Participantes da passeata do silencio, contrária ao Estado Novo, foram convocados à força para a FEB Na Itália, tiveram a ingloria missão, de desarmar as minas terrestres Os estudantes si, lenciosos não foram os únicos a remar contra a corrente Estado Novista Juristas mineiros lançaram o Manifesto dos Mineiros Quase uma carta de intenções da futura União Democrática Nacional, UDN Partido em que militou Carlos Lacerda e perturbou a vida de Getúlio Vargas em sua segunda passagem pelo Palácio do Catete O termo udenista transformou-se em sinônimo de oposição ferrenha, por vezes desleal A censura à imprensa foi relaxando-se, abrindo buracos e as pressões pela anistia de políticas como Luís Carlos Prestes aumentava As insatisfações, idem, matérias detonando Getúlio e o Estado Novo estampavam as páginas de jornal A ditadura ali o Iá, na noite de 29 de outubro de 1945 Getúlio Vargas acabou deposto por uma junta militar formada por homens até ali de sua plena confiança Resistência, não houve muita O estupim da deposição, do golpe Brenco, fora a nomeação de Benjamim Vargas, o Bídio, para o posto de chefe de polícia do Rio de Janeiro Antes, em maio de 1945, simpatizantes e co-religião a rios de Getúlio organizaram o movimento Queremos Getúlio, o queremismo Na pauta queremista, respaldada pelo recém-fundado PTB, o desejo pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a inclusão do nome de Getúlio Vargas na lista de candidatos à presidência Os queremistas não alcançaram seu intento maior, mas talvez nem precisassem Explico, tão logo Getúlio arrumou suas malas no Palácio Guanabara Os militares passaram o cargo interinamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal STF, José Linhares Linhares teve a incumbência de organizar as eleições de 2 de dezembro de 1945 Concorriam no pleito, o Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e Edu Fiuza, do PCB e Mário Rolim Teles, do Pequeno Partido Agrário E o General Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático, PSD, em coligação com o PTB A abertura das urnas revelou o seguinte resultado 1º Eurico Gaspar Dutra, PSD-PTB, 55,39% 2º Eduardo Gomes, UDN, 34,74% 3º E Edu Fiuza, PCB, 9,70% 4º Mário Rolim Teles, Partido Agrário, 0,17% Nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, junção do Senado e da Câmara Dos deputados, a coalizão PSD-PTB obteve 201 das 320 cadeiras Dessas, 177 eram do PSD e apenas 24 do PTB Mas, nas votações em plenário e nos bastidores, os trabalhistas esbanjavam um nada desprecivel poder de influência Detalhe, livre da prisão, Luiz Carlos Prestes elegeu-se senador pelo Rio de Janeiro pelo PCB Repare, leitor Vitória de Dutra, ex-ministro de Getúlio Apoiado pelo PTB, apesar de, nos bastidores, Getúlio ter repudiado a traição do seu ex-ministrar ou de guerra Apeado momentaneamente do governo, Getúlio Vargas continuava forte, influente e querismático Antes disso, de acordo com Boris Fausto, Otávio Mangabeira, Júlio de Mesquita Filho e Armando de Sales Oliveira Tramaram um mal sucedido contra golpe liberal Yes, nós temos Bananas Nascida em Marco de Canaveses, em Portugal Maria do Carmo Miranda da Cunha, pseudônimo artístico Carmen Miranda Atuou em 13 filmes produzidos em Hollywood Com a irmã Aurora Miranda, a pequena, notável Estrelou a comédia musical Alô, Alô Carnaval 1936, de Adhemar Gonzaga Sobre a tradição e a identidade nacional construídas na formação dos E.S.T.A. dos Nacionais Europeus Vencer ou morrer, futebol, geopolítica e identidade nacional Apesar de tematizar os anos correspondentes ao endurecimento da ditadura civil-militar após o Ato Institucional nº 5, às 5, de 1968 Beatriz Kuchnir empreende em seu livro, oriundo de sua tese de doutoramento defendida na Unicamp Um excelente levantamento historiográfico da censura no Brasil republicano Aliás, um instrumento burocrático em funcionamento não só em TEMP ou ex-autoritários E do colaboracionismo de alguns jornalistas, veículo de mídia, artistas e intelectuais com regimes ditatoriais Quatro graus o interregno, a segunda era Vargas e o suicídio De 1946 a 1954, afastado do cateta, golpeado O ditador deposto Getúlio Vargas recebeu o tratamento conferido aos homens fortes da velha ordem Certo, errado, Getúlio não teve os dereitos políticos caçados Não foi preso nem é livros, não foi desacreditado, nada Ele simplesmente partiu com Dona Darcy e a prole para o Rio Grande do Sul Atravessou a porteira de sua estância, em São Borja, recarregou as energias e reiniciou os contatos Joel Ayo jamais aceitaria o ocaso, após quase duas décadas no centro das atenções Tampouco a população e os adversários se esqueceriam dele Para os golpistas de 1945, não parecia razoável defrontar-se com aquele homem baixinho, careca e corpulento Que cautivava a fama de pai dos pobres, ainda que tenha sido o comandante de uma ditadura violenta E controvertida, livrar-se do fardo do Estado Novo era uma coisa, livrar-se de Getúlio Outra, seu aval continuava a ser um capital político decisivo De desequilibrar a balança ainda mais com as vésperas do pleito de 2 de dezembro de 1945 Dos candidatos na disputa, com chances reais de vitória, era improvável que o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, barganhasse o apoio nas fileiras getulistas A retórica udenista baseava-se num anti-getulismo agressivo, ecoando nas elites liberais e classes médias urbanas, especialmente em São Paulo A 10 de dezembro, no 8º aniversário do Estado Novo e 12 dias após sua saída do governo, Getúlio Vargas discursou em São Borja em prol da viabilização do PTB A mágoa com o general Eurico Gaspar Dutra não o impediria de alinhar-se a qualquer candidato que se antagonizasse ao DN E o menu de candidatos não lhe oferecia muitas alternativas Restava saber se ele se declararia ou não publicamente em favor de Dutra Seu nome não constava na cédula eleitoral para o executivo, mas Getúlio permanecia com um papel de protagonismo Um empresário do ramo do algodão, revolucionário paulista de 1932 e ligado ao PTB teria, enfim, convencido Getúlio a pronunciar-se Hugo Borg foi ao encontro do ex-ditador, em São Borja, e argumentou que os iudnistas reverteriam as conquistas do Estado Novo E implementariam um modelo de gestão contrário aos interesses nacionais O general Dutra, teoricamente, seria mais comedido nas mudanças de rumos Ao que consta, Getúlio assentiu com Borg, mas o fator preponderante seria o perigo de abster-se a chapa de Um partido do qual ele era o presidente de Honra e, veja só, candidato ao Senado Federal Agendou-se, então, a leitura de Hugo Borg de um comunicado de Getúlio No dia 27 de novembro, às cinco dias do pleiteó, Borg informava à população que Getúlio Vargas aderirá e recomendava aos trabalhistas e demais eleitores o voto em Dutra Getúlio mostrou-se, todavia, a favor do povo e contra o presidente, caso as promessas de campanha não fossem levadas adiante O marqueteiro Hugo Borg divulgou o bordão Ele disse, vote em Dutra impresso em cartazes, repetidos em rádios e palanques A cartada teve um peso considerável em um resultado que já se inclinava à aliança PSD-PTB Não satisfeito com ele disse, Borg teria maquinado um lance sujo, baixíssimo, ao circular uma desastrosa frase não dita por Eduardo Gomes Segundo a central de Boataria, o udenista afirmara não precisar do voto dos marmiteiros Referindo-os e as camadas populares simpáticas a Dutra A frase geaneava verossimilhança pois a imagem de Gomes atrelava-se aos lencinhos brancos agitados Nos comissiaio ou pelas elites e abastados O que Gomes teria berrado, em palanque armado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro Também não aliviava a barra do udenista Os vitupérios desesperados de Eduardo Gomes eram, digamos, menos explícitos e grosseiros em seus termos Mas patinava feio no preconceito e descortesia Não preciso do voto dessa malta de desocupédos que apoia ditador Exibido no capítulo anterior, o saldo das urnas do 2 de dezembro aclamava ao GE Neren Leurico Dutra e comprovava o efeito do fator GEV Berço político de Getúlio I Convém lembrar, de Dutra, os dados da região sul são para lá de Eloquentes 71,3% dos votos É, no computo geral, Dutra obteve a maioria absoluta do eleitorado 55,39% Uma inquestionável distância de 20,65% em relação ao brigadeiro Eduardo Gomes 34,74% A composição das duas principais candidaturas das eleições de 1945 Ainda que os comunistas do PCB tenha granjeado surpreendentes 9,70% dos votos Não necessariamente representavam um duelo entre trabalhadores e patrões Nada disso, a chapa PSD barra PTB contava com a empatia popular de Getúlio Mas as armas da UDN não se restringiam aos liberais conservadores, ricos e letrados e anti-getulistas viscerais Muitos oligarcas regionais pertenciam ao arco de alianças yudnista A pressão e a persuasão dos coronéis embulava a disputa pelo voto popular, principalmente no EXO Norte e Nordeste Emergiram da UDN, por exemplo, José Sarney, Maranhão, e Antônio Carlos Magalhães, Bahia O PSD, por sua vez, dispunha em seus quadros de ex-interventores estaduais do Estado Novo Altas patentes militares e governistas em potencial Com uma vocação para o adesismo, a legenda torna-ria-se, nos anos seguintes Em um fiel da balança nas eleições e nas garantias de governabilidade E o PTB organizava-se em torno do getulismo trabalhista Em parte, a trinca de grandes partidos do pós-ZS e Tado Novo se distinguiam pelo seu grau de getulismo e anti-getulismo Que se confundia com teses político-econômicas liberais ou nacionalistas O crescimento da população brasileira, o aumento da concentração demográfica nos centros urbanos A expansão indústria e a consequente formação de uma massa trabalhadora com suas reclamações e demandas Deu origem ao fenômeno político do populismo O populismo defini-se pelo modo pelo qual um político, geralmente de perfil carismático Elege-se e governa orientando as suas ações por uma pretensão representação dos anseios do povo Em O Populismo na Política Brasileira, Paz e Terra, 1978 O cientista político Francisco Correia V. Fort localiza o populismo no âmbito do período de crise da oligarquia e do liberalismo Tendo-se ao autoritarismo institucional da ditadura, Vargas, de 1937 a 1945 E ao autoritarismo paternalista ou carismático dos líderes de massas da democracia do após-guerra De 1945 a 1964 O contingente de praticamente 6 milhões de eleitores de 1945 Ainda proporcionalmente baixo para a população total da época Próxima aos 50 milhões de habitantes apontava para a saída do populismo Como forma de inseporar as massas de trabalhadores que integravam-se ao universo de eleitores Apesar do pouquíssimo tempo para descansar e respirar Getúlio Vargas saiu candidato à Assembleia Nacional Constituinte Aproveitando-se de lacunas na atrapalhada legislação eleito ao vigente Que permitia a candidatura, em nível legislativo, em vários estados e por legendas diferentes Getúlio candidatou-se a deputado federal e senador em pontos diversos da federação No Rio Grande do Sul, elegeu-se facilmente senador pelo PSD Sim, leitor, pelo PSD e acabou vitorioso em São Paulo pelo PTB E amealhar sozinho 318 mil dos 603 mil e 500 dos viú Tos destinados à legenda trabalhista na Câmara dos Deputados Getúlio carregou o PTB nas costas e deu uma bela mãozinha para o PSD Assumiu como senador pelo Rio Grande Na realidade, Getúlio mantinha-se à margem das instituições e da democracia representava Por 15, 20 anos, construiu um poderoso patrimônio simbólico Ao casar magnetismo pessoal, personalismo, populismo e uma administração da máquina pública A revelia dos marcos políticos convencionais O poder e o sorriso, o afeto autoritário, ao estadista firme e destemido Juntava-se o GGP paternalista, amigo do povo Provem daí a dificuldade De opositores e ex-aliados excluí-lo das armações e alianças O imaginário popular sobre Getúlio o permitia manter-se independente e crítico A Dutra, o Denistas e tudo o mais O senador Getúlio e a Assembleia nasceu em N.A.L. Constituinte Vamos retomar os capítulos anteriores Lembre-se, leitor, que Getúlio Vargas jamais demonstrou admiração pelo poder legislativo Sua folgada eleição para o Senado Federal, e por extensão, a Assembleia Nacional Constituinte de 1946 Tinha ao menos três finalidades cristalinas 1. Testar nas urnas, se preciso F.S. A sua popularidade 2. Manter-se peça vital no delicado tabuleiro de transição 3. Transformar o parlatório do Senado no palanque ideal para relembrar os feitos de sua gestão E proteger o Estado Novo do bombardeio que viriam, por certo, até de antigos acolitos convertidos em democratas Com esse espírito, somente em junho de 1946, o agora senador da República Getúlio Vargas tomou posse na Assembleia Constituinte Sua presença obviamente causou frissã no Rio de Janeiro Motivou aplausos e vaias Tratava-se de um parlamentar estrelado, a exemplo de Luiz Carlos Prestes Getúlio subiu ao palanque com a vontade de manter sua passagem pelo catete viva Vivíssima na memória da população Da tribuna, Prou, feriu Olds ao Estado Novo E preparou o terno para, quem sabe, um retorno triunfal ao cargo máximo da República Getúlio raramente comparecia às sessões plenárias Em 1947, suportou uma enxurrada de criticás quando optou por recolher-se à estância de Santeorres, em São Borja A sua atitude apática, desinterressada, nas deliberações acerca da nova Constituição no segundo semestre de 1946 Denotavam que ele cumprirá suas metas particulares Não obstante estar em pauta na Assembleia o modelo do Estado Novo Getúlio mirava para o horizonte E foi o único senador a não assinar a Constituição Federal de 1946 Por falar na Assembleia Nacional Constituinte, ela estava assim composta PSD 177 cadeiras UDN 87 cadeiras PTB 24 cadeiras PCB 15 cadeiras Outros PR, PDC, PL, PSP 17 cadeiras As banquedas diminutas não minimizavam a relevância dos ruidussos PTB e PCB O PTB porque crescia abençoado pelo getulismo E o partidão de prestes pelo incômodo conteúdo ideológico de esquerda às portas Da Guerra Fria, de todo modo, prevaleceram os 80% Do PSD e UDN, adversários na campanha, mas de origens, programas e práticas similares Em 18 de setembro de 1946, a Assembleia Constituinte concluiu os seus trabalhos e promulgou a Constituição dos E.S. Estados Unidos do Brasil em substituição à Carta de 1937 Alguns dos parlamentares constituintes eram intelectuais e políticos renomados Menção para o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, o ex-superministro do Estado Novo, Gustavo Capanema O ex-presidente da República Arthur Bernardes, eleito pelo Partido Republicano, e o jornalista e escritor Barbosa Lima Sobrinho, a distribuição partidária da Comissão Constitucional, presidida pelo catarinense Nereu de Oliveira Ramos, do PSD Reforçava a hegemonia das posições conservadoras dos 37 parlamentares 32 representavam agremiações desse viés e os 19 membrandas do PSD controlavam a comissão Os juristas e pesquisadores da área de ciência política e direito constitucional tendem a considerar a Carta de 1946 O documento político-institucional de característica mais liberal-democrática até ali, superando as Constituições de 1891 e 1934 A nova Carta revogava os principais dispositivos da legislação de 1937 A redação era bem mais clara e objetiva quanto aos temas relacionados aos direitos políticos e civis A Constituição de 1946 1. Decretava a separação das esferas dos três poderes, executivo, legislativo e juridiciário 2. Determinava a liberdade de crença, de expressão e o princípio de igualdade perante a lei 3. Protegia a pru, pridade privada e a intimidade dos indivíduos A ariei, lidade era, contudo, governada não pela tinta no pé a pé, e sim pelos arrobos populistas Pelo permanente assombro de um porvir golpista Enquanto os congressistas anunciavam uma carta de pressupostos liberais e democráticos O general Eurico Dutra e seus coligados tentavam a todo custo se livrar da sombra getulista Ao passo que Getulio Vargas, entre a acuideia e a demagogia, intensificava a sua comunicação com as massas As articulações para a volta, ainda no jogo duplo PSD-PTB, embora se inclinasse mais aos trabalhistas Getulio Vargas perambulou de estado a estado nas eleições para governador, promovidas em janeiro de 1947 A sistemática getulista consistia em apoiar candidatos ptbistas no legislativo e do PSD para os executivos estaduais A exceção era o Rio Grande do Sul, onde Getulio era ptb de cabo a rabo e esforçou-se por Alberto Pasqualini Surpresa ou não, Pasqualini acabou derrotado por Walter Jobim, do PSD Percebi-se, pois, que os peodires carismáticos de Getulio não eram onipotentes, nem operavam milagres Por sinal, o ex-ditador teve grau das decepções naquele pleito Em estados populosos, com blocos antigetulistas bem articulados, os candidatos de Getulio levaram a pior Em Minas Gerais e Bahia, vitória da UDN com Milton Campos e Otávio Mangabeira Em São Paulo, o ex-interventor estadual Adhemar Pereira de Barros, que passou de governo a governo, entrou e saiu da UDN e fundou Seu núcleo populista, o Partido Social Progressista, PSP, numa fusão dos pequenos Partido Popular Sindicalista e o Partido Agrário Nacional Coligou-se, acredite se quiser, com o PCB e bateu Hugo Borghi, o predileto de Getulio Adhemar era o pioneiro na lista de políticos constantemente acusados de corrupção e tidos por tocadores de obras, ao gosto de uma parcela do eleitorado O Adhemar e o Adhemarismo se rão trocados, a partir dos anos 1970, por Paulo Salim Maluf e o malufismo Getúlio Vargas voltaria à carga Em São Paulo, as eleições pelo país foram fracionadas durante essa etapa de redemocratização pós-Estado Novo E no mês de novembro daquele ano ocorreriam as disputas para vice-governador, prefeitos e vereadores O rico Estado e, especificamente, a capital dos paulistas, servia de laboratório político Mediram forças na ocasião Adhemar de Barros, o presidente Dutra aliado a Barros e Getúlio Vargas E na campanha, aconteceram episódios para adentrar a antologia da confusa política à brasileira Para o cobiçado cargo de vice-governador de São Paulo, concorreram o advogado Carlos Cirilo Jr., PSD E o médico Luiz Gonzaga Novelli Jr., PSP, ambos deputados constituintes Os juniores viram-se, então, no ringue de um duelo de titãs Cirilo Jr. recebiu o aval de Getúlio Vargas Enquanto Novelli Jr., do partido de Adhemar de Barros Foi abertamente apoiado por Dutra e dissidentes do PSD Casado com Carmela Olhoa Sintra Novelli, enteada do presidente da República Novelli Jr. recebeu o apelido de Genreli Lance Nanocens da campanha por Cirilo Jr., Luiz Carlos Prestes e Getúlio Vargas subiram juntos ao palanque O PCB, aliás, fora novamente tornado ilegal em 7 de maior de 1947 Tendo o seu registiar ou caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral O TSE alegou, em sua decisão, que eram o partidão e o organismo sindical que controlavam a Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT, entidades contrárias à democracia e à pluralidade partidária Prestes e os parlamentares comunistas teriam seus mendetos anulados no começo de 1948 O triunfo de Novelli Jr. Nae foi considerado um tremendo êxito de Adhemar de Barros e um chega para lá de Dutra em Getúlio No entanto, a conjuntura política em breve voltaria a beneficiar o ex-mandatário máximo do Brasil Irir Hanjariari favoravelmente às alianças Em janeiro de 1948, terminada a maratona eleitoral, os cássiques do PSD, o DNI e o Partido Republicano, PR, escancararam as suas afinidades político-ideológicas ao assinar um acordo intitulado Acordo Interpartidário Tratava-se de uma típica peça, na base do Tomalá, Daká, para salvaguardar a governabilidade do presidente Dutra e deter a escalada getulista Acontece que Adhemar de Barros, a emergente liderança do estado mais próspero da federação, sentiu-se preterido e ameaçado em suas pretensões Daí ensaiou uma aproximação com Getúlio, encerrando a briga política do ano anterior Como não tardou para o tal acordo governista virar água, turvado por traições e interesse escomezinhos Era, no trocadilho, muito cacique Para pouco índio, Getúlio Vargas começou a sorver A sopa pelas beiradas Correr por fora, sentiu-se revigorado Em fevereiro de 1949, o repórter Samuel Weyna foi entrevistá-lo na estância de Itu, em São Borja Getulista histórico, Weyner à época ainda trabalhava nos diários associados do cidadão cani brasileiro, Assis Chateaubriand Na entrevista Bomba Relógio, programada para explodir, Getúlio Vargas afiançou, entre outras confidências Que não voltaria à cena como uma liderança partidária respaldado pela expiência Mas como um líder de massas Ajustava assim o seu discurso na medida em que naturalmente a vidraça de governo trincava A indecisão e a volubilidade dos partidos da coalizão de Dutra corroíam a unidade, o consenso para a sucessão O slogan de 1945, ele disse, se metamorfoseou em 1949 para o ele voltará Getúlio estava mais vivo do que nunca, e pronto para retomar o principal gabinete do Palácio do Catete Bota o retrato do velho de novo, o segundo governo Vargas A aliança UDN e PSD não vingou para as eleições de 1950 Nas convenções partidárias, ambas as eligendas decidiram por candidaturas próprias Os iudnistas novamente apostaram suas fichas no Brigadeiro Eduardo Gomes Já o PSD lançou o nacionalmente inexpressivo Cristiano Machado, empresário, jornalista e ex-prefeito de Belo Horizonte De 1926 a 1929 Aparentemente, o recado do adesista PSD era simples e direto A sua balança penderia para quem vencesse a queda de braço o DNX PTB Os trabalhistas adoram o arranjo e apenas aclamaram a candidatura, mais do que articulada, de Getúlio Vargas O PSP de Adhemar de Barros entrou na coligação getulista e emplacou para concorrer à vice-presidência O nome do advogado, comerciário e jornalista João Café Falho, ex-governador do Rio Grande do Norte Veja, leitor, como as coisas mudam no vai e vem da política Café Filho fora o coordenador da aliança liberal pro Getúlio em Natal, capital potiguar Depois se opusfer, mimente a ditadura do Estado Novo e, agora, sairia de braços dados com Getúlio O Getúlio Vargas candidato percorreu o país em dois meses Rememorando nos comícios e entrevistas suas conquistas no plano do desenvolvimento econômico e industrial As principais delas, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, CSN Idealizadas no Estado Novo e negociadas nos êxedos de Washington de 1941 a 1942 Posta em operação a partir de 1946, no início do governo Dutra A festiva inauguração da CSN não contou com a presença de Getúlio Que não teria sido convidado pela equipe de cerimonial de Dutra Na campanha do PTB, falou-se muito sobre a legislação trabalhista compilada na CLT Obra historicamente creditada a Getúlio e os trabalhistas O udenista Eduardo Gomes preferiu um discurso de matiz economicamente liberal Mostrando-se propenso à desregulamentação da legislação trabalhista De certo modo, essa plataforma da direita e o udenista era bastante coerente às suas ambições Em Bu, Ra fosse quase um suicídio eleitoral Em reuniões mais reservadas, subia o tom do reformismo nas relações entre patrões e empregados Para deleite da FESP parecia disposto a abolir o salário mínimo em troca de uma liberdade contratual Em tese benéfica para os dois lados Para os trabalhadores, escolados na dura realidade do cotidiano fabril Este seria um prato cheio para os desmandos dos empregadores Para piorar, o integralista Partido de Representação Popular, PRP Fundado em 1945 por Plínio Salgado, recomendava o voto em Eduardo Gomes Esse apoio de Salgado desagradava os progressistas, os rilmanistas e a esquerda democrática Para os quais a única opção na cédula era João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, PSB Dessa forma, a chapa Getúlio Vargas barra Café Filho contava, além do prestígio pessoal do primeiro Com a rejeição da base da pirâmide social e dos intelectuais à esquerda ao udenismo representado por Eduardo Gomes Estava assim a caminho do retorno ao catete As eleições presidenciais aconteceram no dia 3 de outubro de 1950 Menos de três meses após o baque psicológico do Maracanazo A traumática derrota de virada, por 2x1, do selecionado brasileiro para o Uruguai Em 16 de julho, na decisão da Copa do Mundo do Brasil A perda da taça de Ulas Rimet, e da autoestima nacional, ainda eram veladas pelo povo Nas urnas, Getúlio Vargas atropelou o brigadeiro Eduardo Gomes por 48,7% a 29,7% Getúlio, porém, obteve um percentual inferior de votos obtidos pelo general Eurico Dutra em 1945, 55% Na reta final, a coligação PT-BPSP recebeu a Adesão da cúpula do PSD que relegou Cristiano M.A., cheio a um vexatório segundo plano Essa decisão, aliás, originou uma nova expressão para o vocabulário da ciência política Cristianizar, designando o abandono do candidato do partido em favor de outro Geralmente mais bem posicionado nas intenções de voto e, mais recentemente, nas pesquisas de opinião Apesar da debandada dos PCDistas, Cristiano M.A. cheio a mealhou dignos 21,5% das preferências Eis o resultado oficial Primeiro, Getúlio Vargas, PT-BPSP, com 3849040, 48,7% Segundo, Brigadeiro Eduardo Gomes, UDN, com 2342384, 29,7% Terceiro, Cristiano Machado, PSD, com 1697173, 21,5% Quarto, João Mangabeira, PSB, com 9.466, 0,1% A UDN prontificou-se a milar o resultado no tapetão Baseado num ponto dúbio da legislação eleitoral contido na Constituição de 1946 A direção udenista emitiu um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE Questionando a legitimidade da vitória de Getúlio Vargas Pois ele não havia atingido a maioria absoluta dos votos, isto é, 50% mais 1 Nesse contra-ataque judicial, avesso à diplomação de Getúlio, surgia a figura ambiciosa e inflamada de Carlos Frederico Werneck de Lacerda Jornalista, empresário, fundador da Tribuna da Imprensa e deputado federal pela UDN Carlos Lacerda jogava água na fervura e balançava o coreto em sua coluna na tribuna Em artigo datado de 1º de junho de 1950, Lacerda já advertia aos leitores que O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato a presida em companhia Candidato, não deve ser eleito Eleito, não deve, tomar posse, em possado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar Choques e instabilidades Esse seria, afinal, o clima para o próximo Geoverno de Getúlio, o recomeço da era Vargas O riqueira sul da UDN no ST foi indeferido e Getúlio estava livre para tomar posse no ano seguinte Mas aquela temperança, aquele jeitão conciliador, não tocava os corrações udenistas e de uma boa parcela dos centristas e moderados As forças golpistas fundariam impieduçamente o seu gabinete De todo modo, como lembra Boris Fausto, a saída de Getúlio do poder, em 1945 Esteve marcada por condições excepcionais para um ditador deposto sem exílios ou punições e tudo Parecia convergir para que, dia mais, dia menos ele retomasse o posto Segundo Fausto, Pedro II Graus, Washington Luiz, João Goulart ou Fernando Collor Figuras tão diferentes entre si e pertencentes à época também diferentes Por circunstâncias distintas, muito dificilmente poderiam imaginar a hipótese de um dia voltar ao poder Getúlio, ao contrário, se não tinha certeza, podia contar com muito boas possibilidades de retorno E estava consciente disso Voltar ao Palácio do Catete, sim, com idêntica habilidade para domar os contrários Dificilmente, Carlos Lacerda e Aldeene mantinham-se com os dentes cerados em seu encalço A imagem de pai dos pobres se fortalecia, e Getúlio conduziu uma administração de tino populista, trabalhista Resvalando na irresponsabilidade demagógica e despertando a fúria dos descontentes No hiato entre a queda do Estado Novo e o pleito de 1950 Houve um nítido crescimento econômico da gestão Dutra Detectado pela metodologia de aferição, do produto interno bruto, lançada em 1947 Mas crescimento do PIB nem sempre vem associado à justa distribuição de renda, desenvolvimento e modernização As contradições capital X trabalho agravaram-se e a inflação extrapolava os 60% A astúcia de Getúlio afinava-se com as reclamações da população brasileira Que cantava esperançosa o refrão, bota o retrato do velho outra vez barra bota no mesmo lugar Barra o sorriso do velhinho barra faz a gente trabalhar Aos 68 anos de idade, Getúlio Vargas prestou juramento e vestiu a faixa presidencial em 31 de janeiro de 1951 Em S.S. São Solene no Congresso Nacional comandada pelo Senador Fernando de Mello Viana, do PSD Mineiro de Sabará Viana fazia parte em 1929 da concentração conservadora Bastião pró-Júlio Prestes E com a Revolução de 1930 debandou para a Europa e por lá permaneceu por oito anos Com 2.520.790 votos, J.O.M. Café Filho foi eleito o vice-presidente da República Numa época em que as eleições para presidente e vice corriam em paralelo Getúlio montou sua equipe ministerial com gente grauda do PSD Mas, a bem da verdade, a real preferência de Getúlio Vargas era por antigos companheiros de 1930 Que por acaso pertenciam aos quadros pecedistas O general Pedro Aurélio de Góes Monteiro assumiu o Estado-Maior das Forças Armadas João Neves da Fontoura recebeu a incumbência de comandar o Ministério das Relações Exteriores Na pasta de Justiça Francisco Negrão de Lima, futuro governador da Guanabara De 1965 a 1970 Para ministro da Fazenda A escolha recaiu para o industrial paulista Horário Laffer Da cota da Fiesp, o PTB garantiu o Ministério do Trabalho para Danton Coelho Um quanto mais defensor da sindicalização dos trabalhadores Pasta fundamental O Ministério da Guerra trouxe a reboque a primeira celeuma do Geoverno Getúlio indicou o general de divisão Newton S.T. Lacleal Da facção nacionalista do clube militar e recentemente eleito para a presidência da confraria Mílica A contenda no clube militar polarizou-se entre os nacionalistas e os liberais conservadores Capitaneiados pelo general Carneiro de Farias A opção por S.T. Lacleal Somada às críticas públicas e rancorosas de Getúlio A atuação da UDN no processo eleitoral Especialmente na tentativa de anular o sufrágio Botou pimenta no caldeirão fervilhante do Brasil Caldeirão preste a entornar Dois meses depois Newton S.T. Lacleal seria exonerado do cargo Repassado ao interino O vice-almirante Renato de Almeida Goliobel E piou exteriormente Para o efetivo general de Brigada Ciro do Espírito Santo Cardoso Os embates políticos ideológicos nos quartéis e dos quartéis As instituições democráticas ameaçavam complicar a gestão de Getúlio Vargas Na pauta, planos e metas de desenvolvimento e uma crescente e arriscada orientação para as massas À medida em que o cerco se fechava com os grandes partidos Os militares, os oligarcas estaduais e os tubarões de indústria Datam desse segundo tempo da Era Vargas As decretos polêmicos, tais como a Lei 1521, de 1951, tipificando quais seriam os crimes contra a economia popular E o decreto 30.363, 1952, em que tornava a autorizar a remessa do LUCRO das multinacionais aos países de origem Desde que se fixasse no texto limite de 8% Para completar, a instrução SUMOC nº 70 versava sobre os câmbios múltiplos e os leilões cambiais No ano de 1952, F. Orhan criados organismos reguladores e orientadores de diretrizes econômicas e setoriais O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BND, Lei 1628 O Banco do Nordeste e o Instituto Brasileiro do Café, IBC Sucessor do Conselho Nacional do Café, CNC, 1931 E do Departamento Nacional do Café, DNC, 1933 No bojo dos projetos de longo prazo, Getúlio Vargas retomou a calorosa e estratégica discussão do governo Dutra sobre a questão do Petró Léo, na segunda metade da década de 1940, falou-se muito sobre o Petróleo é Nosso O projeto de criação da empresa Petróleo Brasileiro S barra A, a Petrobras Foi enviado ao Congresso Nacional em 6 de dezembro de 1951 Nas suas premissas, o modelo da Petrobras era considerado entreguista pelos nacionalistas e nacionalista pelos liberais Um espanto, e tudo isso porque não delimitava com clareza um monopólio nacional ferrenho na exploração e prospecção do ouro negro A questão do petróleo realmente mobilizou a sociedade Ao fim das discussões, pode-se afirmar que venceram os propositores do petróleo é Nosso Em outubro de 1953, o governo editou a Lei nº 2004 e, enfim, criou a Petrobras Com capital e controle a ceionários estatais e fiscalizado pelo Conselho Nacional do Petróleo Por intermédio da Petrobras, a União diteria o monopólio da exploração, pesquisa, refino e comercialização de petróleo, gás natural e seus derri Veidos, apenas a distribuição e revenda poderiam ser, feitas por terceiros, empresas e postos de atendimento autorizados Aquela altura dos fatos, esse nacionalismo pragmático de Getúlio já descambava para o populismo trabalhista Sua comunicação direta com os populares, quer dizer, com as organizações sindicais, estudantes e de classe E a decisão de taxar lucras e exorbatos e aumentar o salário mínimo o transformaram em alvo de virulentas críticas e linchamento moral por parte dos opositores Em 18 de junho de 1953, o presidente transmitiu o cargo de ministrar ou do trabalho, indústria e comércio para um apadrinhado político de São Borja e quadro ascendente na Hierarquia do PTB, o bacharel em direito e deputado federal João Belchior Marques Goulart O Jango, Jovem, dinâmico, amigo dos Vargas, secretário de Entria e Justiça do governador do Rio Grande do Sul E Ernesto Dornelis, um primo de Getúlio, Jango era o provável sucessor cuidadosamente preparado por Getúlio Vargas Mas os objetivos da dupla foram por água abaixo em meados de fevereiro de 1954 Quando João Goulart autorizou o reajuste do salário mínimo em inacreditáveis 100% Como de praxe, os militares foram os primeiros a se assanhar contra a peolítica trabalhista do governo, personificada em Jango 79 coronéis assinaram o Manifesto dos Coronéis, muitos deles ex-tenentes dos anos 1920 e 1930 e que subiram de patente Um deles, o cultivado Golberido Couto e Silva, seria, dez anos depois, um dos milicos intelectuais do golpe civil militar de 1964 Pressionado, em 23 de fevereiro João Goulart deixa, ria o ministério Quanto mais Getúlio empreendia a conexão direta entre o poder executivo e a população Mais a oposição acentuava os burburinhos golpistas, enfatizados na imprensa por quase todos os grandes veículos de comunicação Exceto o Última Hora de Samuel Wiener, acusado de diário oficioso do presidente e sustentado por dinheiro do Banco do Brasil A voz e a escrita enérgica de polemistas como Carlos Lacerda rosnavam para o governo instituído Agosto, 1954, Carlos Lacerda levou um tiro no pé Eu levei dois tiros nas costas Este desabafo de G. Túlio Vargas, assim que tomou ciência do atentado da Rua Tonelero A 5 de agosto de 1954, resume os sentimentos difusos, torturados, do presidente da República Ante a situação de encruzilhada política Descrito na introdução deste dossiê Getúlio Vargas Os disparos ou ex-efetuados contra Carlos Lacerda e o majorário Bens Vaz Este assassinado na ação Foram politizados por Lacerda e recrudeceram as pressões pela renúncia de Getúlio Pressões exercidas dentro e fora de sua cúpula de governo Se o presidente tinha ao seu lado as organizações estudantes e sindicais, por assim dizer, um alto índice de popularidade Ele esta vê-a encurralado pela imprensa, os militares, os udenistas, as classes médias e empresarial, e por aí a fora Estes o viam como um signo de atraso e centralização Uma situação desconfortável, dilacerante, agonizante, naquele tenebroso mês de agosto de 1954 Contra Getúlio Vargas, o PTB e o getulismo, o peso pesado dos meios de comunicação Os diários ESSO, SEADOS, de Assis Chateaubriand Chato inaugurará a TV Tupi em setembro de 1950 O estado de S. Paulo, o Globo, a tribuna da imprensa, Rádio Globo Seus outrora pilares nas Forças Armadas, Góes Monteiro e Eurico Dutra, por razões diversas, já não o favoreciam Góes Monteiro perderá espaço no exército e Dutra tornará-se seu inimigo Na noite de 4 de agosto de 1954, adentrando na madrugada do dia 5 Os homens da guarda negra getulista, Climério Euribes de Almeida e José Antônio Soares Soares, dizem, estaria em São Paulo naquela noite Auxiliados por Alcino João do Nascimento e guiados pelo taxista de confiança Nelson Raimundo Em tocaíaram Carlos Lacerda e Rubem Vaz próximo à residência do 1º, Rua Tonelero No bairro de Copacabana, Rio de Janeiro Alcino teria efetuado disparos com uma pistola Smith & Wesson, de uso exclusivo das Forças Armadas Alcino negou ser um pistoleiro profissional, contratado para realizar o serviço Os exéquiaters do crime fugiram Lacerda e Vaz foram socorridos e levados ao hospital E o major da aeronáutica não resistiu aos ferimentos Recuperado do tiro, Lacerda bradou em editorial na tribuna da imprensa A visão de Alio Benz Vaz, na rua, impede-me de analisar a frio, neste momento, a hedionda emboscada desta noite Mas, perante Deus, acusou um só homem como responsável por esse crime É o protetor dos ladrões, cuja a impunidade lhes dá audácia para atos como os desta noite Este homem chama-se Getúlio Vargas Seguir rãs e as falas coléricas Em 9 de agosto de 1954, o líder da UDN no Congresso Nacional, Afonso Arinos De Melo Franco V, exigiu a renúncia de Getúlio Não? Tardou para as classes médias e até alguns comunistas aderissem ao fora Getúlio Desesperado, Joel A.O. Vargas dissolveu a guarda negra e apegou-se aos seus últimos aliados Em vão, como ele mesmo diz Cira, corria lama pelos porões do catete Não só a polícia civil investigava o crime A aeronáutica abriu um inquérito policial militar, IPM, de óbvio intento peolíticos A ponto de a armada ficar conhecida como República do Galeão Enclausurado no Palácio do Catete, com familiares, ministros e colaboradores Getúlio Vargas comandou, na noite de 23 de agosto Uma derradeira reunião ministerial, em caráter de emergência Qual seria a melhor saída para a crise? Renúncia, licença, impasse Finalizado o improdutivo ou encontro, Getúlio anotou em seu diário, posteriormente reunido Nos dois volumes de mil e cem páginas do diário de Getúlio Vargas Organizado pelo CEPOC e editado em 1995 pela editora da FGV em parceria com a Siciliano Já que o ministério não chegou a uma conclusão Eu vou decidir, determino que os ministros militares mantenham a ordem pública Se a ordem for mantida, entrarei com pedido de licença Em caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver A virada de 23 para 24 de agosto de 1954 foi das mais tenso da história da República Ministros entravam e saíam de aflitas reuniões Os familiares perambulavam assustados pelos corredores do Quetate Tensão no ar expectativa Getúlio saiu do gabinete e decidiu recolher-se ao quarto Antes, presentei ao então ministro da Justiça, Tancredo Neves Com uma caneta da marca Parker Getúlio suicidou-se na M.A. Nhan de 24 de agosto de 1954 Deixou assinada a seguinte carta a testamento Íntegra da carta a testamento de Getúlio Vargas Mais uma vez, a forças e os interesses contra o povo coordenarão-se E novamente se desencadeiam sobre mim Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam E não me dão o dê e reito de defesa Precisam sufocar a minha voz e impedir aiar a minha ação Para que eu não continue a defender Como sempre defendi O povo e principalmente os humildes Sigo o destino que me é imposto Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos eco Númicos e financeiros internacionais Fiz-me chefe de uma revolução e venci Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social Tive de renunciar Voltei ao governo nos braços do povo A campanha subterrânea dos grupos internacionais Ali ou se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras Mal começa esta a funcionar A onda de agitação se avoluma A Eletrobras foi obstaculada até o desespero Não queriam que o trabalhador seja livre Não querem que o povo seja independente Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano Veio a crise do café Valorizou-se o nosso principal produto Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia A ponto de sermos obrigados a ceder Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante Tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo Para defender o povo, que agora se queda desamparado Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue Se as aves de rapina querem o sangue de alguém Querem continuar sugando o povo brasileiro Eu ofereço em holocausto A minha vida Escolho este meio de estar sempre convosco Quando vos humilharem Sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado Quando a fome bater a vossa porta Sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos Quando vos vilipendiarem Sentireis no pensamento a força para a reação Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência Ao ódio respondo com o perdão E aos que pensam que me derrota a rã respondo com a minha vitória Era escravo do POVO e hoje me liberto para a vida eterna Mas esse POVO de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate Lutei contra a expoliação do Brasil Lutei contra a expoliação do POVO Tenho lutado de peito aberto O ódio, as infã é maieis, a calúnia não abaterão meu ânimo Eu vos dei, a minha vida Agora vos ofereço a minha morte Nada, receio, serenamente dou o primeiro passo no que é minou da eternidade e saio da vida para entrar na história Rio de Janeiro, 23 de agosto de 54 Getúlio Vargas O ato dramático e radical de Getúlio fundou-se em porções de cálculo político e dilema existencial de um homem septuagenário Em vias de ser, talvez definitivamente, afastado do centro do poder A vida desse caudilho castilista confundia-se com a história dos primeiros 50, 60 anos da República Após a leitura de sua carta a testamento, feita a locução da Rádio Nacional O povo saiu furioso às ruas para vingar o pai Dos pobres, as sedes da tribuna da imprensa e de O Globo foram apedrejadas Carlos Lacerda temia que, se fosse apanhado, não levaria apenas um tiro no pé A Embaixada dos Estados Unidos no Rio e a filial da multinacional petrolífera Standard Oil Company, de John Davison Rockefeller, teve as suas dependências invadias e danificadas De fato, o povo saía às ruas espontaneamente, mas muitos dos ataques tinham o dedo do PCB O partidão, que considerava Getúlio Vargas um agente do imperialismo, agora o enxergava como vítima do liberalismo, dos Estados Unidos e das elites econômicas Política brasileira, milhares de pessoas saíram às ruas para acompanhar o trajeto do caixão de Jeuela I ou Vargas até o aeroporto Santos Dumont Do Rio de Janeiro o corpo seguiria para São Borja Getúlio foi sepultado no túmulo da família Vargas, no cemitério Jardim da Paz Dentre os oradores do enterro, Osvaldo Aranha, João Goulart e Tancredo Neves Getúlio, saia da vida e entrava para a história Conduzidos ao, Tribunal do Júri, em 1956 Climério, Alcino, José, Nelson Raimundo e Gregório Fortunato receberam suas condenações Apontado como mandante ou planejador do crime Gregório Fortunato ficou encarcerado na penitenciária Lemos de Brito, onde deveria cumprir 25 anos de prisão Juscelino Kubitschek comutou a pena para 20 anos e João Goulart reduziu-a para 15 Mas de nada adiantaram os flertes de anistia afinal, paira, para os getulistas A suspeita do crime ser um complodenista, de modo que os homens de Getúlio seriam bodes expiatórios Fortunato, o anjo negro, seria assassinado em 1962 Em uma suposta briga de cadeia Climério morreria aprisionado em 1975 Meses antes de sua pena prescrever Alcino escapou ileso a duas tentativas de assassina Teó Em 2004, aos 82 anos, Alcino voltou à rua Tonelier R.O. Ele garante que o tiro fatal em Rubem Vaz foi dado por Carlos Lacerda E assegura, tornei-me um pistoleiro porque a aeronáutica quis Os herdeiros, já falecidos, do getulismo O getulismo barra trabalhismo sobreviveu ao suicídio de Getúlio Vargas Além da tradição política, dos tabus, da história, do paradigma, das doutrinas e do fazer política Dois políticos transformam-se nos herdeiros de Getúlio Vice-presidente eleiteó, João Goulart, o Jango, assumiu a presidência da República em setembro de 1961 Em decorrência da renúncia de Jânio Quadros Jango, porém, seria identificado como comunista e foi deposto em 1964 J.O. Angular morreu na cidade argentina de Mercedes Em 6 de dezembro de 1976 Gaúcho de Carazinho, Leonel de Moura Brizola ocupou o cargo de governa Dor do Rio Grande do Sul, de 1959 a 1963 E do Rio de J.A. Neiro, de 1983 a 1987 E de 1991 a 1994 Casado com Dona Neuza Goulart Brizola Irmã de Jango, Brizola procurou organizar uma resistência ao golpe civil militar de 1964 Sem sucesso, partiu para o exílio Com a anistia, voltou ao Brasil Elegeu-se duas vezes para o Geoverno do Rio de Janeiro E continuou na vida pública até sua morte Em 21 de junho de 2004 Quando a legislação eleitoral brasileira retornou ao sistema pluripartidário Brizola pretendia recomeçar o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB Mas uma sobrinha neta de Getúlio, Ivete Vargas Obteve junto ao TSE o direito do registro da legenda Pode-se afirmar, porém, que do ponto de vista ideológico e programático O Partido Democrático Trabalhista, PDT, fundado por Brizola Em 1980, aproximasse muito mais da herança traba Lista e do getulismo que o PTB